Então, o tema do minicurso é a introdução à teoria tasquiana da verdade Acho que vai ser muito bom para todos nós Bom, gente, esse curso aqui foi pensado porque pediram Eu comecei a imaginar ele quando foi demandado, vamos assim dizer A ideia aqui é fazer uma introdução à teoria de Tarsk, da verdade de Tarsk Enfatizando alguns aspectos que normalmente não são enfatizados em textos introdutórios Mas mesmo assim eu não queria perder o caráter introdutório Isso não quer dizer que vai ser fácil para todo mundo Mas eu espero o feedback de vocês Isso não é uma palestra, é um curso Então, eu gostaria que vocês podem fazer perguntas no decorrer da apresentação Ok? Bom, então eu vou começar Eu vou seguir o texto e vou fazendo pontamentos, tá? Acho que todos receberam o texto Sim, sim, eu enviei para todos os inscritos Sim, deve ter algumas modificações, né? Porque toda vez você olha para alguma coisa que modifica, né? Não tem jeito Espero, eu modifico para melhor, né? Então, eu vou começar o curso O objetivo do curso, então, é uma apresentação de certa contextualização conceitual Da teoria de Tarsk, a teoria tarskiana da verdade Eu vou falar a teoria tarskiana da verdade, ou TTV Obviamente, essa contextualização conceitual se opõe a contextualizações propriamente sociais Ou históricas, né? Da obra Eu nem saberia como fazer isso, tá? Mas, então, eu vou tentar mexer com conceitos que estão ligados Às teorias da verdade e às teorias tarskianas Para que vocês entendam o lugar dela E as particularidades da teoria tarskiana, tá? Bom, é óbvio, né? Que a gente está dizendo teoria tarskiana da verdade Então, a gente já sabe que é uma teoria Então, a gente vai lidar com isso O que seria uma teoria? Obviamente, aqui nesse domínio restrito do que a gente está falando Não quero dar uma definição absoluta de teoria Nada daqui, nada do que eu vou falar aqui Eu não vou dar definições absolutas de nada São definições úteis para o nosso contexto O contexto da exposição que eu estou aqui, tá? Bom, o fato é que ser uma teoria tarskiana da verdade Já é algo informativo, né? Esse título já é algo informativo Essa expressão já informa alguma coisa, né? Então, em teoria tarskiana da verdade Há várias questões implícitas Por exemplo, as teorias tarskianas da verdade são Ou não, né? São Uma teoria da verdade de uma concepção Se tem uma concepção subjacente A teoria tarskiana Entre várias outras concepções possíveis De verdade A gente pode perguntar isso Por exemplo, ele poderia perguntar Se a teoria tarskiana da verdade é realista Ou antirrealista Ou antirrealista Se ela é semântica ou não Por exemplo Eu tendo a pensar que a teoria tarskiana está A quem ou além desses rótulos Realista, antirrealista ou idealista De fato, eu não entendo bem A não ser num sentido muito frouxo de semântico Que, por exemplo, discutido pelos Burges Uma noção muito lata De que é de uma teoria semântica da verdade Então, apesar de Você pega, por exemplo, o texto O tarsk mesmo chama a teoria dele De uma concepção Que é ligada a uma concepção semântica Mas a verdade é que eu não entendo muito bem O que ele quer dizer com isso A não ser num sentido muito lato Que talvez não seja informativo E se é realista ou antirrealista Eu também não saberia Eu acho que a teoria tarskiana está Para quem ou além desses rótulos Então, eu não vou ligar Muito para isso Apesar que, tradicionalmente A teoria tarskiana está associada A uma visão realista Uma concepção realista da verdade O próprio Tarsk acha isso Mas é óbvio que a gente sabe Apesar do que os filósofos dizem sobre si mesmo Às vezes isso não se encaixa Porque ele quer assim Que é assim Então, obviamente Pode ter ou não Uma concepção de verdade Atrelada, subjacente Às teorias tarskianas E isso é uma pergunta Que vem do próprio título Teoria tarskiana da verdade Outra questão subjacente Interessante Interessante É qual, já que é uma teoria Da verdade Qual é a concepção De verdade E já que é uma teoria tarskiana Da verdade Qual seria Qual seria a especificidade Da teoria de Tarsk Em relação A outras teorias possíveis Ou outras teorias já apresentadas Na literatura Gigante Que a gente tem Sobre teorias da verdade No meio filosófico Bom Eu coloquei aqui no texto Antes de responder Essas questões Mas eu acho que Eu não vou nem respondê-las Pelos motivos Que eu já apresentei aqui Não sei se é informativo Falar que a teoria tarskiana É antirrealista Ou realista Ou seja lá o que for Semântica ou não Semântica eu acho Que num sentido bem lato Num sentido bem Do que a gente chamaria De semântica No começo do século XX Seria qualquer Mas aí é muito lato No sentido Que é qualquer teoria Que leve em conta Algo que Para além Da linguagem Algo de extra linguístico E aí sim Em tarsk Que a gente tenha Esse tipo de concepção A gente teria ali No começo do século XX Uma distinção Entre pragmática Aspectos pragmáticos Semânticos E sintáticos E o semântico Seria essa Se visar o mundo Que a linguagem tem E o pragmático Seria Os aspectos ligados Ao uso Mas nesse sentido lato Eu não sei Se é tão Informativo Dizer que a teoria Da verdade Tarsk É semântica Ou não E como eu disse Eu não sei Por exemplo Se a teoria de Tarsk É ou não Compatível Com algum tipo De antirrealismo Eu acho que sim Mesmo que Tarsk Tenha tendências realistas Acho que sim Que teorias de tipo Tarskiano Seriam compatíveis Com algum tipo De antirrealismo Ou realismos locais Ou coisas desse tipo Bom Obviamente Outra parte Informativa Do teoria Tarskiana Da verdade Verdade Concepção de verdade Subjacente Tarskiana As especificidades Da teoria Tarskiana A gente está falando De verdade Isso já impõe Uma delimitação Então Temática A gente não está falando Nem De Teorias Da liberdade Do bom Do belo Coisas do tipo Do bem E do belo A gente está falando De verdades Obviamente Isso já coloca Uma limitação Uma limitação Temática No que a gente está falando A gente está falando De verdade A gente não está falando Do belo A gente não está falando Do bem Então prima Face A gente já tem Duas questões Subjacentes Que tipo de concepção Duas questões Empísticas Que tipo de concepção Está subjacente A teoria Tarskiana Da verdade Quais as especificidades Da teoria Tarskiana Da verdade E a gente sabe Que é uma teoria Da verdade Não é uma teoria Da liberdade Não é uma teoria Estética Do belo Não é uma teoria Do bem E por aí vai Tá Bom Agora eu gostaria De delimitar Um pouco mais Esse tema A partir de oposições Tá ok Eu digo ali No texto Que Apesar do tema A verdade Com letra maiúscula E o artigo definido Ser uma Ser um tema Filosófico Nobre Nada do que eu vou Falar aqui É muito Nobre Transcendente E surpreende Ou surpreendente Tá Por exemplo Eu não discutirei Aqui nada Sobre o conteúdo Ou o possível Conteúdo emancipatório Da verdade Tá Então questões Do tipo Se a verdade Liberta ou não Estão fora do escopo Da nossa investigação Aqui É Questões interessantíssimas Não sei o quanto Interessante É como se A verdade É ou não Engendrada Pelas estruturas Eremônicas Da sociedade Nada disso Será tratado aqui Também não tratarei De nenhuma verdade Bombástica Ou No sentido Minha cabeça Explodiu My mind is blowing Não sei o que lá Is blowing Nem lembro Nada disso Eu tratarei aqui Eu não estou preocupado Se Deus existe Ou não Quer dizer A verdade Essas verdades Não me importam Deus existe Ou Deus não existe Tudo que eu vou falar aqui Está ok Além dessas questões Aqui eu dou outro exemplo Que parece ser uma Uma verdade Se é uma verdade Super interessante Que se cordas Certas Que certas cordas Oridimensionais São responsáveis Seriam responsáveis Pela estrutura da matéria Nada disso Está incluído aqui A gente está Como eu disse Nenhuma verdade bombástica Nada de Muito nobre Vai ser discutido Assim Nem a verdade Verdades particulares Como essas Nem o papel da verdade Como Sei lá Algum expediente Emancipatório Está ok Bom Eu continuo aí Falando Algo Do mote Que eu citei O mote Pós-moderno O mote pós-moderno É A verdade É engendrada Pelas estruturas Sociais Hegemônicas A gente pode ler Isso de várias maneiras Uma maneira De ler Essa sentença É que Dada certas estruturas Dada certas estruturas Sociais Hegemônicas Muito do que é tomado Por verdadeiro De fato Não é Por exemplo Apesar Das mulheres D As mulheres São cognitivamente Inferiores Aos homens Ser muitas vezes Aceito E pressuposto Como algo Que é verdadeiro Isso de fato É simplesmente Falso Além disso Tal mote No mais das vezes Justificado Por certas verdades Como No Brasil As mulheres ganham Cumprindo a mesma função Menos do que os homens E verdades Como Tal disparidade Engendrada pelas estruturas Sociais Hegemônicas Esse próprio mote A leitura Desse próprio mote Nos põe uma questão Veja A leitura É a seguinte Do mote Dada as estruturas Sociais Hegemônicas Muito do que é tomado Por verdadeiro De fato Não é Certo Isso já nos põe Uma questão interessante Que Talvez Como eu disse Não tão interessante Como as interiores Na leitura Que eu proponho Aqui para esse mote Pós-moderno Existe algo Que é falso As mulheres São cognitivamente Inferiores Aos homens Esse algo É tomado Como verdadeiro Certo Veja Veja Então um mote Que escondia A verdade Engendrada Pelas estruturas Sociais Hegemônicas Nesse sentido É lido como Algo que é tomado Como verdadeiro De fato Não o é É falso Então Na leitura Desse mote A gente já pode Perguntar Já que algo É tomado Como verdadeiro Algo que é falso É tomado Que é verdadeiro A gente pode Perguntar Exatamente O que é Esse algo Que é Verdadeiro Ou falso Isso nos introduz A nossa primeira Questão típica Vamos assim dizer Das teorias Da verdade Que é Quais são Os portadores Da verdade Qual é Esse algo Que é verdadeiro Ou é falso Quando eu digo Que algo Que é tomado Algo que é falso É tomado Como verdadeiro Pode perguntar Não Aqui é o Alessandro Ah, tá Está acontecendo Algum problema Aí no seu No teu negócio Que ele fica Caindo e voltando Toda hora Exatamente o que A imagem Acho que a internet Qual o negócio Bem Não sei se é aqui O texto Fica sumindo E aparecendo Ou só está acontecendo Para mim Eu acho que Só está acontecendo Para você Eu acho que vocês Devem Ou Ou clicar Em cima Da minha Da minha Cara feia Ou em cima Do texto Acho Será que é isso? Aqui está tudo Normal Está estabilizado Está estabilizado Meu texto Não está aparecendo Mais Agora ele sumiu De novo Apareceu? Não Apareceu Agora apareceu Ele vai aparecendo E vai sumindo Eu achei que fosse aí Mas pode ser aqui Já que o Rob Está aparecendo Direto Então do caso Seria interessante Que talvez A gente teria que ter As duas coisas Se querem ver A minha cara feia Se querem ver o texto Não O texto Fica Você fica falando Aqui do lado E o texto Fica aparecendo Mas de vez em quando Ele some Porque parece Porque aqui Diz que a internet Cai Do teu Aparelho Entendi Bom Vamos ver Se é porque Eu não estava Mexendo muito nele Pode ser isso Ele vai e desliga Eu não sei Mas o que eu queria Retomando tudo Rapidamente É que eu não vou falar Sobre nenhuma Verdade bombástica Eu não estou preocupado Com isso Quero falar sobre a verdade Que apesar de ser Matemática nobre Da filosofia Não vai ser tratada Nobremente Vamos assim dizer Não vai ser tratada Nobremente E que Motes como Motes pós-moderno Que diz que a verdade É engendrada Pelas estruturas Hegemônicas Da sociedade Aparecem Algumas leituras Do Motes Acaba por Remeter A própria Conceito de verdade Vamos assim Um conceito muito Muito pobre ainda De verdade Que eu vou falar Tá Algo que é verdadeiro Algo que é falso É tomado Como verdadeiro Isso pressupõe Que existe esse algo Que seja tomado Como verdadeiro E que é falso E essa é a nossa Pergunta Agora Qual é esse Recording is on Qual é esse algo Que É tomado Como verdadeiro E de fato É falso Ou seja Ao ser aplicado O predicado É verdadeiro É falso Pode falar Então Então Só para Entender aqui O encaminhamento Da Por favor Da Apresentação Então Você nos informou Inicialmente Que Pretende Apresentar Uma introdução Sim Ainda que Em alguns momentos Árdua Da teoria Da Da verdade De Tarski Na teoria semântica Da verdade De Tarski Sem Sem Atrelá-la A uma visão Nobre De verdade Especificamente E quando Não ficou Tão claro Para mim A ideia De nobre Mas Me parece Que Você atrelou A uma Discussão Filosófica Acerca De se A noção De verdade Ela Captura Uma visão Realista Do seu uso Ou uma visão Antirrealista Do seu uso Eu acho Que esse E logo em seguida Destacou Para que Para Como uma ponte Para esse primeiro Tópico Quer dizer Portadores De verdade Quais são Os portadores De verdade Uma Visão Polêmica De verdade De um uso Se faz E é um mote Pós-moderno Sim Beleza Quando você Diz Uma A teoria Da verdade Não Será tratada De tal modo Que ela Não se vincula A uma Concepção Nobre De verdade Ou seja Uma discussão Acerca De se A verdade Deve ser Atrelada A uma Concepção Realista Ou Antirrealista Talvez Fosse o Caso Para esclarecer Um pouco Mais O que seria Uma concepção Realista Uma concepção Antirrealista Dessa verdade Embora eu tenha Entendido Você está pensando Por exemplo Numa visão Realista De que De uma verdade Como correspondência Entre linguagem Imundo E uma visão Antirrealista Como uma verdade Como coerência É isso? Não Aqui o Nobre Está em oposição A você Tomar A verdade Como algo Transcendental Algo que não Pode ser Algo de nobre Num sentido Vamos assim Tradicional Da filosofia Onde a gente A gente quer Necessariamente Algum tipo De teoria De teoria Substancial No que é Verdade E do papel Da verdade Por exemplo Na emancipação Humana Coisas do tipo Não estou pensando Necessariamente Num antirrealismo Num realismo Quando eu chamo Nobre Eu simplesmente O antirrealismo E o realismo Eu deixei em aberto Se as teorias Tarskianas São ou não Compatíveis Com uma das duas Visões Tudo bem? O que eu estou Chamando de nobre Aqui É simplesmente Um papel Um papel Emancipatório Da verdade Um papel Da verdade Em relação A Os demais conceitos Tratados pela filosofia Como Sei lá O que é ciência O que é justificação O que é Uma ação Coisas do tipo Que ela seria Ela estaria Seria mais nobre Do que Esse tipo De investigação Filosófica O que está por trás Do que eu falei É que simplesmente A gente não está Preocupado Pelo menos No nível Com algo como Uma verdade Como uma espécie De objeto Transcendente Que a gente Quer acessar Eu acho Que a gente Acessa a verdade E outros conceitos Filosóficos No caso Vendo a relação Que ele tem Com outros conceitos É algo parecido Com o que o Horat Fala No texto dele Que eu acho Que não está Atrelado Quer dizer Você não está Preocupado Com o que é Força A noção de força Em física Você está Preocupado Como a noção De força Se entrelaça Com outros conceitos Físicos Então quando eu digo A noção nobre É como se você Desse uma substância Para a verdade Além das relações Que ela tem Por exemplo Com as nossas sentenças Com os nossos usos Com cotidianos Vamos assim dizer A noção nobre Seria essa Noção Veja Substantiva Nesse sentido Que você precisaria De uma espécie De objeto Transcendente Verdade Que você quer Alcançar Quer conhecê-lo De uma maneira Quase Independente Então seria Uma visão O nobre Seria Tomar a verdade Como uma visão Que tem algum teor Algo que seja É como se ela É como se ela tivesse Uma contrapartida Ou seja Algo substancializado Sim E independentemente De concepções Realistas Né Ou de concepções Antirrealistas Ambas Existem Em ambos os lados Tanto a coerentista Como a pragmatista Como a realista Concepções Filosóficas Acerca da verdade Que substancializam Dizem O que a verdade é Veja Mas eu não estou Eu não estou Eu não estou aceitando Que não haja Concepções Realistas Que não Substancializem A verdade Não Eu sei Entendeu? Eu estou falando Que dá para você ter É possível Que você tenha Uma concepção Realista E antirrealista Sem ter Essa espécie De concepção De verdade Como algo colocado Num lugar Vamos assim dizer Isolado Que a gente Acessa ela Por ela mesma Vamos assim dizer O meu ponto É esse Quer dizer Que o que eu estou Pensando É que não existe Um transcendental Platônico No sentido Que existe o bem O belo E a verdade Minha discussão Está aquém disso Agora Agora se ou não Uma teoria realista Ela está associada Uma Teoria realista Particular Com esse tipo De pensamento Transcendente Ou não Aí é uma questão De você analisar A teoria Ela mesma Eu estou mais preocupado Com as relações Quer dizer Eu estou mais preocupado Com as leis Da verdade Do que com Ter uma Uma espécie De conhecimento Por familiaridade Da verdade Quer dizer O significado Da noção De força Essa é A metáfora Do Horowitz A gente Entende a noção De força Sabendo como Que ela interage Com outros conceitos Físicos Não você Acessando A noção De força Como se você Tivesse uma Intuição Transcendental Ou metafísica Da noção De força Isolada O que importa É que uma força Se relaciona Por exemplo Com a aceleração Com a massa E outros conceitos Físicos Então o que importa Para a verdade Nesse tipo de coisa É como a verdade Trabalha Quais são as leis Da verdade Como ela interage Com outros conceitos Ligados a ela Então a oposição Aqui é entre Esse tipo de visão Mais tradicional Que coloca a verdade Como um transcendente Que vai ser acessado Quase como Por uma intuição Intelectual Sem relação Com outros conceitos Você teria O bom O belo E O bem O belo E a verdade Lá E a gente Teria que De alguma maneira Ter quase Uma experiência Mística Daquilo E outra É não Você simplesmente Você vê Como que a verdade Funciona Quais são as leis Da verdade É nesse sentido Que ela não é nobre E transcendental Que eu vou falar Sim Você Particularmente Então Como um Exemplo De substancialização Mas para a gente Entender aqui Para todos Acessarem Qual é o seu foco Entendeu Então Uma teoria Da correspondência Ou a teoria Do acordo Entre linguagem E mundo Seria uma Visão Substancializada Da verdade Aí que está Eu suspendo Meu juízo Quanto a isso Se ela for Acessada Vamos assim dizer Por esse tipo De questionamento Que eu estou propondo Ela pode ser Ou não Substancial Nesse sentido Vamos pensar Naquilo que é Tradicionalmente Tomado como Uma visão Correspondencial Da verdade Sim Sim É substancializado Sim ou não Como eu disse Depende De como você trata Se você Está preocupado Veja Com as relações Entre verdade Fato E correspondência Você está Acessando a verdade A partir das leis De relação Entre essas coisas Isso não é Prima face Substancial No sentido E nobre No sentido Que eu estou falando Tá bom Quer dizer Eu acho que o realismo É compatível Com uma visão Vamos assim dizer Não Horitiana É com uma visão Horitiana Do papel das leis Tá bom Eu acho que você Vai ter oportunidade De voltar a esse tema E esclarecer Eu acho Um pouco mais Isso eu creio Que tenho entendido Mas não sei Se todos entenderam Porque eu acho Que já está Desde o início Num nível de abstração Aqui bastante Elevado Mas Eu creio Que o nível de abstração Vai diminuir Com o tempo Com o andar Não É que Como você colocou Nobre Estava utilizando o termo Várias vezes Eu achei Que você É uma ocasião Sobretudo porque Se alguém for lá No início do texto Truth De Horit Vai notar Que Horit Atribui A concepção Correspondencial Coerentista Pragmatista Como concepções No seu termo Nobre Ele Diz que Elas substancializam A verdade Mas Eu acho Aqui o nobre Está mais No sentido De que A gente teria A verdade Como um bastião Filosófico Diferente De outras coisas Que a gente trata Quer dizer Só ela Seria nobre Uma teoria Da Sei lá De Uma teoria semântica Não seria nobre Por exemplo Porque não enquadra Não trata nem Do bom Do belo E Da verdade Coisas do tipo Quer dizer O certo papel Superior Da teoria Da verdade Frente a outras Teorias filosóficas Que falam sobre Vários assuntos Diferentes Por exemplo Probabilidades Coisas do tipo Meu pensamento É esse Nobre Como ela não é Um dos três Transcendentais As três áreas De estudo Agora Isso é outra coisa Tem esse substancial Nesse sentido Do Hort Mas não é esse Que eu estou falando Aqui Eu acho Que você Por considerações Não nobres Você pode Substancializar Uma teoria Da verdade Eu acho Que isso Você vai poder Explicar um pouco Eu acho Que são duas Questões diferentes Esse é o ponto É Se você puder Ao longo do minicurso Retomar isso São duas questões Diferentes A gente pode Aceitar Algum tipo De realismo Por razões Pragmáticas Por exemplo Ok Então eu faço Uma solicitação Que em algum Momento do curso Você volte A esse ponto Tá bom Porque basicamente Lá em Horwitz Me parece Você me corrija Se eu tiver Me equivocado A ideia De que Você pode Ter um tratamento Da Verdade Não substancializada Nos termos Que ele Põe É Como Uma visão A ideia dele É que A ideia do Horwitz É basicamente Essa Se a gente Se preocupar Apenas com as relações Que a verdade Tem Do mesmo jeito Que em física A gente se preocupa Com as relações Que a força tem Com outros conceitos físicos Isso necessariamente Levaria a uma noção Deflacionária Da verdade Esse é o ponto Do Horwitz Eu acho que não É Se é isso Que você está falando Eu acho Eu só gostaria De marcar Para todos Aqui Uma visão Substancializada Independentemente De se ela pode Ser matizada Ou não Eu acho Que dar um exemplo Então Um exemplo Do Horwitz É Fazer uma analogia Como O predicado É diabético Então Quando nós Dizemos Que uma pessoa É diabética Isso Como Antônio É diabético É uma Proposição Verdadeira Para uma Teoria Que Considera Uma A noção De verdade Como algo A ser Alcançado Diria Que Essa proposição Que se atribui Verdade A ela Se refere A verdade O predicado É verdadeiro Ele Se referiria A verdade Assim como É diabético Se refere O predicado É diabético Se refere A determinados Sintomas Ok Então Ou seja Coisificando O predicado É verdadeiro Né Esse é um Exemplo Né 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 E Me parece Que em algum momento Você vai Se distinguir Disso daí Né Mas você Já está Avisando Que a sua Abordagem É sobre As relações Isso Agora As consequências Disso Para o debate Aí eu acho Que vai Ficar mais Claro Quando Depois as suas Exposições Preliminares Talvez Sim Mas a ideia A ideia Aqui É que É Deixando claro É É que Veja Aqui o problema É A temática Da verdade Ser nobre E transcendental Nesse sentido Tradicional É uma teoria Que deve ser tratada Como qualquer outra Teoria Eu acho Que é do jeito Que o Howard Trata a teoria Da verdade Isso não quer dizer Que por algum tipo De por exemplo Inferência Para a melhor Explicação A gente não Acabe Substancializando A noção De verdade Mas isso não quer dizer Que ela é nobre E tradicional Certo? Ela tem um papel Sei lá Além Das nossas Considerações Filosóficas Mais Cotidianas Mais comezinhas Ela é um trabalho Como comezinho Como qualquer outro E o que está posto aqui Que eu não estou Preocupado Com por exemplo Se a verdade Liberta ou não Com questões Desse tipo Eu não estou Preocupado com isso Só Esse é o ponto Dessa introdução E aí Eu digo Que pelo menos Na leitura Que eu faço Aqui Do mote Pós-moderno A verdade Engenrada Pelas estruturas Sociais E germônicas Parece que Pelo menos Numa leitura Desse Tipo de coisa A gente Tem algo Que subjaz Vamos assim dizer Que é o portador De verdade Algo que é Ou verdadeiro Ou falso E esse é o ponto Que eu queria Introduzir Aqui nesse trecho Se você ler Como eu disse O mote Pós-moderno Que quando você Diz A verdade É engenrada Pelas estruturas Sociais E germônicas Parece que você É Via análise Levada a uma Concepção Tradicional Vamos assim dizer Aí sim Mais cotidiana De que é Verdade Que a verdade É uma espécie De predicado Aplicado A alguma coisa Tudo bem Então Se você quiser O verdade Que aparece No mote Pós-moderno Não é a verdade Que a gente vai Tratar aqui Se a minha leitura Se a gente aceitar A leitura Do mote Porque isso Pode ser analisado Como Algo é tomado Como falso Algo é tomado Como verdadeiro Que é falso E isso Na verdade Não fala Sobre a verdade Mas pressupõe Uma noção De verdade Mais cotidiana Em que a gente Aplica O predicado É verdadeiro A coisas Que eu vou Tratar agora É mais ou menos Esse o ponto Da introdução Tá Então Se eu aceito Que algo Que é verdadeiro Algo que é falso Pode tomar Como verdadeiro É porque existe Esse algo Que é falso Ou Esse algo Que é verdadeiro E esse Então assim É o tema Que a gente vai Introduzir agora Tá No jargão Como eu continuo aí E o tema Já que há Já que há Algo que é falso Que é tomado Como verdadeiro O que é esse algo Que é tomado Como verdadeiro E que é falso A questão Tradicional É Vamos dizer Tradicional Do ponto de vista Da filosofia contemporânea E que no jargão Então A pergunta É a seguinte Quais são Os portadores De verdade Qual é esse algo Que é dito Ser verdadeiro Ou falso Tá E eu vou dar Agora algumas Algumas possibilidades De resposta Para isso Né Quais são Esses portadores Esse algo Que é dito Verdadeiro Ou falso E eu dou Alguns exemplos Aqui Sem nenhuma Sem É Eu não estou aqui Querendo ser exaustivo Tá Nem muito rigoroso Tá Eu vou dar Exemplos De coisas Vamos assim dizer De entidades Que a gente diz Ser verdadeiras Ou falsas Meu primeiro exemplo É Suponha que Fugasmente Eu pense Aquela menina Eu pense Né Aí é um pensamento Aquela menina é bonita E depois pense Aquele menino é chato Certo No caso Certo acontecimento Ou ato mental É verdadeiro Meu pensamento Aquela menina é bonita E outra é falso Meu pensamento Aquele menino é chato Assim Atos mentais Seriam Ao menos Prima face Portadores de verdade E falsidade Algo que é Verdadeiro Ou falso Uma questão Tradicional Das teorias Contemporâneas É quais são Quais são Algos Que são Verdadeiros Ou falsos Né Intuitivamente Alguns tipos De atos mentais São verdadeiros Ou falsos Como Esses dois Exemplos Que eu dou Aquela menina Aquela menina É bonita Que é Um pensamento Verdadeiro E aquele menino É chato Que é Um pensamento Falso Tudo bem Suponha também E mais especificamente Que eu acredite Que a terra É plana E Luiz Acredite Que a terra Não é Veja Nesse caso São É certa Crença Que é verdadeira Ou falsa Minha crença Que a terra É plana É falsa E a crença De Luiz Que a terra Não é plana Seria verdadeira De modo que Crenças Também seriam Portadores De verdade Algo que é Verdadeiro Ou falso Então Atos Alguns tipos De atos mentais Crenças Que no final das contas Podem ser tomadas Como um tipo De ato mental Seriam portadores De verdade Algo Capaz De verdade Ou falsidade Algo Que faz sentido Dizer que é Verdadeiro Ou falso Ou seja Portadores De verdade De fato Eu estou introduzindo Aqui a questão Dos portadores De verdade Para pessoas Que supostamente Nunca Pensaram nisso Tudo bem? Eu continuo Com um terceiro exemplo Imagine agora Que Mariana Tem acabado De ler A monologia De Leibniz E muito animada Diz para o Luiz Tudo que Leibniz Escreveu Na monologia É verdadeiro Assim Para Mariana A frase A frase Da monologia Que eu tirei De lá Não há maneira Concebível Pela qual Uma substância Simples Possa Começar Então Seria Verdadeira E portanto Tal frase Também É um candidato É uma candidata A verdade Ou falsidade É também Um portador De verdade Tá bom? De fato Mesmo que eu não saiba Se a frase Não há maneira Concebível Pela qual Uma substância Simples Possa começar Naturalmente É verdadeira Ou não Falsa Ou não Frases Desse tipo Tipicamente Sentenças Ou frases Declarativas São também Candidatas A portador De verdade Tá? Então Pensamentos Como aquela Menina é bonita Crenças Como A terra é plana E agora Frases Que são escritas Pelo Ibris Na monologia Seriam Ou verdadeiras Ou falsas Seriam Candidatos A portadores De verdade E meu último Exemplo Se refere As proposições Como eu já disse Sem pretensão De exaustão Imagine Que Luiz Alberto Me diga A proposição Que todos São guiados Por intenções Escusas É verdadeira Ou mais Especificamente Enfaticamente Desculpa Que todos Sejam guiados Por intenções Escusas É uma verdade É uma verdade Recusável E que Manoel Me diga A tese De Church É verdadeira Mas a hipótese Do contínuo É falsa Nesse caso Não são Prima face Sentenças As fases Declarativas Ou pensamentos Que são portadores De verdades Que são verdadeiros Ou falsos Mas aquilo Que é dito Ou proposto Quando afirmamos Todos são guiados Por intenções Escusas Ou quando pensamos Todos são Guiados Por Intenções Escusas Tá Quando a tese De Church E a hipótese Do contínuo São enunciadas Seja geralmente Seja por escrito Né É o que é dito E o que é proposto Com a tese De Church E a hipótese Do contínuo Que são verdadeiros Ou falsos Desse modo Então a gente Teria outro candidato Isso que é dito Ou proposto Com as frases Que seriam Verdadeiros Ou falsos Ou seriam No jargão Portadores De verdade Né Dados esses exemplos Então eu tenho Aí Uma primeira Listagem De possíveis Portadores De verdade Tá ok Pode falar Vinícius Oi Luciano Só queria Uma Sim Fazer um Contraste Se poderia fazer Um contraste Da noção De portador De verdade Com a noção De Não sei se Essa é a melhor Tradução Fazedor de verdade Ou truth makers Sim Eu queria saber A relação Entre esses dois Esses dois Conceitos Né É Bom Em algum Nas teorias Da verdade É Você teria A oposição Seria essa Né A gente teria Aí a gente tem Quatro coisas Como exemplos Né A gente teria O A gente teria Por exemplo Meu pensamento Aquela menina É bonita Como um portador De verdade Veja E ele ser um portador De verdade Independe de se Ser verdadeiro Ou falso Tudo bem Agora Supondo Que ele é Verdadeiro Né Supondo Que ele é Verdadeiro Existiria algo Estou falando De pensamentos De Extramental Que seria Essa situação Mundana Que aquela Menina é Bonita Que faz Com que A minha O meu pensamento Seja verdadeiro Então a gente tem Aquilo que É verdadeiro Ou falso E aquilo Que faz Com que Nesse tipo De teoria Aquilo é Verdadeiro Ou falso Então esse Seria O portador O fazedor De verdade Tudo bem? Tá Aí o fazedor De verdade Vai ser o pensamento De que Aquela menina É bonita Oi? O fazedor De verdade O truthmaker No caso Do Aquela menina É bonita É que Alguém pensa Que aquela Menina É bonita Seria alguém De fato Pensar Que aquela Menina É bonita Não 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 Alguém de fato Pensar Alguém pode Pensar Aquela menina Bonita E mesmo Isso Ser Falso O fazedor De verdade É o que Faz com que O pensamento Seja verdadeiro Tipicamente Uma situação No mundo Luciano A frase Não é Aquela Menina É bonita É Alguém Pensa Que aquela Menina É bonita A frase Do Vinícius Ok? Alguém Pensa Que a Menina É bonita Então O que É o Truthmaker Daí É Uma situação No mundo De alguém Pensando Que a Menina É bonita Ah sim Alguém Pensa Que a Menina É bonita Supondo Que Atos Mentais Não São Materiais Então A gente Tem o que Esse Fazedor De verdade Mental Que é o Pensamento Da outra Pessoa É Mas um Exemplo Menos Complexo Não é Vinícius Você poderia Estudar Um exemplo Menos Complexo Seria Assim O que Decide Se Existiram Dinossauros Ou não É o Mundo Esse é Um Exemplo Numa Certa Concepção De Verdade Sim É isso É importante Numa Certa Concepção De Verdade Sim Tá bom Que Relaciona Basicamente De um Lado Pensamentos Ou Proposições Ou Sentenças Ou Crenças E de outro O mundo Né Numa Concepção Como essa O fazedor É o Mundo Não é A crença Não é O pensamento Não é A proposição A proposição A crença Né Nessa Visão Concepção De verdade Nessa Perspectiva Né A crença A visão É o Portador O fazedor É algo Que é O mundo Mas nessa Concepção Não em Outras Sim Por isso que eu falei No começo Da minha fala Eu disse Exatamente isso Eu disse Em certas Concepções Da verdade Em certas Teorias Não foi nem Concepção Eu fui mais Preciso Em certas Teorias Da verdade Né Esses Os portadores Os portadores Independem Para serem Portadores Se eles são Verdadeiros Ou falsos A minha Crença Que a Terra É Plana É um Portador De verdade Agora Se Nessas Concepções Se ela For Verdadeira Há algo No mundo Que corresponde A essa A essa Crença Tudo bem Esse é o Fazedor De verdade Da crença Pode falar Lúcio Obrigado Luciano Só não ficou Muito claro Para mim A distinção Do pensamento Para proposição Pelo jeito Aqui O pensamento É algo Subjetivo Enquanto que A proposição É algo Você está pensando Em uma entidade Abstrata Pode ser É um objetivo É isso Você pode Para alguns Filósofos Mas eles vão Ter que sambar O pensamento E a proposição São a mesma coisa É Para o Frege É isso Exatamente Para o Frege É Só que o que ele chama De toque Falei em inglês Em alemão Denken Gedanke 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 É o que a gente Chamaria de proposição Isso É o que a gente Chamaria de proposição Aqui Mas aí Existem essas Indiclasias Filosóficas Agora O que eu estou Chamando de proposição Aqui Não é algo Completamente Determinado Eu não tenho Uma teoria Da proposição Aqui Eu só estou Chamando a atenção Que Não é A sentença Ou o pensamento Ele mesmo É o que é dito Com O que é pensado Pelo pensamento Vamos assim dizer É É o que é proposto Quando se enuncia algo Quando se diz algo Quando se pensa algo Mas veja Eu sou Eu sou muito Eu tento ser muito cuidadoso Com isso Eu não estou tentando Sobredeterminar As estruturas Do que seria Uma proposição Ou não Mas você tem razão Que Dado que está escrito aí O pensamento Ali É um ato Ou acontecimento O que eu chamei De pensamento E isso Não é Uma proposição Nem para o Frege Tá bom Nem para o Frege Apesar dele Chamar de Gendank É isso Isso Não é Para o Frege Ele Ele faz essa distinção O Gendank Seria uma entidade Objetiva Platônica Isso É uma solução Muito Simples Não sei se é apressada Para as proposições É você pensar Elas como entidades Abstratas Só que aí Você fica com o ônus De ter que Descrever As entidades abstratas De uma maneira competente De modo que ela Que a proposição Cumpra o papel Que ela deve cumprir Quando é introduzida E ser esse algo Que não é a sentença Não é esse pensamento Particular Esse ato Mental particular Mas o que é Pensado Quando O que é Dito Quando Se fala Vamos assim dizer Era mais esse ponto Que eu queria Era só fazer essa distinção Então é por isso Que eu coloquei Essas Coisas típicas São portadores Típicos De verdade Certos atos mentais Há uma tendência Há uma tendência A falar Que crenças São Esse tipo De ato mental Mais específico Sentenças Enquanto frases E proposições Tipicamente A gente Associa A entidades Desse tipo Verdade Ou falsidade Por isso Que eles seriam Portadores De verdade E eu continuo Eu também Não vou entrar Nesse labirinto Eu não estou Preocupado Qual que é Os portadores Primários De verdade E de fato O próprio Tarsk Faz coisa semelhante Faz coisa semelhante Nos escritos dele Ele diz assim Aqui eu estou usando Sentenças Como portadores De verdade Mas de modo algum Eu estou dizendo Que eles são Os portadores primários Da verdade Se eles são Ou não Portadores primários De verdade É outro problema Tá bom Que outros filósofos Vão tratar Eu estou usando Mais ou menos Essa perspectiva A gente tem Algumas coisas Mas a perspectiva É abrangente De fato Durante o texto Eu vou aceitar Dois portadores Dois tipos De portadores De verdade Proposições E sentenças Sem tentar responder Qual que é primário Qual que é secundário Se as sentenças São verdadeiras Ou falsas Por causa Das proposições Ou se as proposições São verdadeiras Ou falsas Por causa Das sentenças Se O uso Da verdade E um desse Tipo de portador Pode ou não Ser reduzido A outro Eu não estou Preocupado Com isso Eu só quis Mostrar De sem Exaustão Que existem Vários tipos De portadores De verdade Sem querer Me pronunciar Sobre Se uns São redutíveis Ou não A outros Tá bom Minha pergunta Aqui É se Vocês entenderam Mais ou menos Se vocês entenderam Que Esses tipos De entidade Que eu coloquei Assim São Pelo menos À primeira vista São portadores De verdade Pode falar Acho que é importante Também Chamar atenção Para a eliminação Do predicado É verdadeiro Em certos casos Indiciocráticos Por exemplo Dizer que Alessandro É verdadeiro Esses casos Também Porque O predicado Verdadeiro Tá se aplicando Agora A indivíduos Sim Isso Tá Implícito Na discussão Porque Veja A minha primeira Pergunta A minha A primeira coisa Que eu introduzi Foi que Certos tipos De entidades São verdadeiras Ou falsas Tudo bem E quando Eu introduzi A noção De portador De verdade Eu não perguntei Sobre Se Por exemplo Alessandro Duarte É verdadeiro Ou falso Simplesmente Porque Não é Se existe Uma teoria Da verdade Disso Não tá no escopo Do que a gente Vai fazer agora E de fato Esse uso Do Alessandro É verdadeiro Seria mais A gente poderia Analisar Como Alessandro É uma pessoa É uma pessoa Leal Por exemplo Sim Sim Alessandro Diz Não mente Ou Não diz Só diz Verdades Ele é verdadeiro Ele só diz Verdades E nessa análise De fato De fato Alessandro É verdadeiro Pressupõe Algo como Sentenças Crenças Proposições Certos atos mentais Comportadores De verdade Vamos supor Vamos supor Que Alessandro É verdadeiro Signifique Alessandro Só diz Verdades Essa noção De verdade Da análise É a que a gente Tá tratando Aqui Eu não sei Como fazer Esse negócio Parar De pular Então Veja O que é importante Para nós Aqui Nesse momento É que Essa noção A noção De verdade A noção De falsidade Se aplica A certos Tipos de entidades Certo No caso Eu chamei a atenção Para atos mentais Certos tipos De atos mentais Não são todos Crenças Que é um tipo Específico De ato mental Sentenças Ditas Faladas Ou escritas E proposições Que Segundo A minha Definição Que eu não Estou tentando Me associar A nenhuma teoria Específica Da proposição Seria o que é dito Com a sentença O que é proposto Quando é enunciado Uma determinada tese Tá? Bom Eu gostaria Então Dei esses Quatro tipos De portadores De verdade Desse algo Que pode ser Verdadeiro Ou falso E eu gostaria De falar um pouco Mais Sobre sentenças E proposições Ok? Também Não tenho Nenhuma Pretensão De ser Exaustivo Aqui Tá? De propor Uma teoria Completa Da Recording Has Stopped Tá? Eu vou Só Introduzir Pra gente Ver Algumas Características Das sentenças E proposições Que vão ser É É disso Que eu vou É No decorrer Do texto Serão ou sentenças Ou proposições Que vão ser Os nossos portadores De verdade Tá? Por isso Eu vou falar Mais Delas Tá? Eu continuo Aí Então Uma sentença Ou fase Declarativa É uma sequência De palavras Enquanto Sentenças Enquanto Palavras E certas Sequências De palavras São meios Sonoros Ou gráficos De veicular Significados De fato A gente pode Pensar Uma sentença Como um modo Especial De estruturar Significados Tá? Bom O que eu quero Dizer com um modo Especial De estruturar Significados Suponha Que Luciano É E professor Sejam palavras Com significado Tudo bem? Elas têm significados Essas três palavras Quando você Estrutura De uma maneira Adequada Essas três palavras Como Quando você diz Luciano É professor As três palavras Significativas Estão estruturadas De modo Que A expressão Seja Ou verdadeira Ou falsa Tudo bem? Então Eu tenho as palavras Que seriam significativas Eu estou supondo Luciano A palavra Luciano É significativa A palavra É significativa É a palavra Professora Significativa Elas estruturas De um modo Que Desse modo Luciano É professor E assim Esses significados Estão associados De um modo Que A frase Luciano É professor Seja verdadeira Ou falsa Tudo bem? Veja A palavra As palavras Luciano É E professor São significativas Mas eu poderia Estruturá-las De outro modo Eu poderia escrever É Luciano Professor Veja As palavras Também são significativas Mas agora Elas estão estruturadas De um modo Que elas são Uma questão E não Uma frase Declarativa Tudo bem? Eu poderia Agora Forçando um pouco A barra Estruturar Essas três Palavras Significativas De outro modo Algo do tipo Seja Luciano Professor Como se o meu pai Estivesse me mandando Para mim Seja professor Luciano E aí Essas três palavras Estariam estruturadas De outro modo Elas são significativas Mas estão estruturadas De modo que Agora Elas não são Uma frase Declarativa E são um pedido Ou uma ordem Então Isso que eu quero dizer Com Sentenças Frases declarativas São sequências De palavras Ou de certas palavras Meios sonoros Ou gráficos De veicular significado E as palavras São meios Sonoros Ou gráficos De veicular significado Dependendo Da estrutura Subjacente A esses significados A gente teria Uma frase Declarativa Que seria algo Verdadeiro ou falso Então a oposição Aqui Entre a frase Declarativa Ou sentença Luciano É professor A questão Por exemplo É Luciano É Luciano Professor E a ordem De alguém maluco Que pensou Que eu poderia ser Professor Antes disso Falar assim Seja professor Luciano Tá Então é isso Que eu quero dizer Quando Sentenças Ou frases declarativas São um modo especial De estruturar Significados Obviamente A gente tem Outras Possibilidades Por exemplo Que as palavras Mesmo que tenham Significado Simplesmente Não tenham Uma estrutura Subjacente Esse é o caso Por exemplo Aqui Do Do 5 A gente tem Palavras Certo Que supostamente Têm significado Mas que não estão Estruturadas De um modo Gramatical E portanto Não seriam Nem Frases declarativas Nem Questões Nem Ordens Mas simplesmente Um amontoado Desestruturado De palavras Então Consideração Aumento C Isso não Significa nada Porque não Há uma estrutura Subjacente Aos Enunciados Aos significados Das palavras Tá ok E Um exemplo Ainda mais É Mais Radical Vamos assim dizer É quando a gente tem Por exemplo Em 4 Que a gente tem Uma sequência De caracteres Que não são Nem Palavras Então A ideia Que eu estou Chamando de Sentença Aqui É simplesmente O que? Um tipo Especial De estruturação De palavras Significativas Nesse sentido De serem Uma estrutura De palavras Significativas A gente poderia Fazer uma Contraposição Com outros Tipos de frases Que não são Portadores de Verdade Por assim dizer Que não são Verdadeiros Ou falsos Que são As questões E As ordens Ou pedidos Pode falar Só para Mencionar Também O que você Disse O Carnap Ele faz Umas Ele faz Umas restrições Categoriais Também Por exemplo Você A frase Parece ser Bem formada Mas ela não é Quando você Aplica um Predicado Abstrato Ao nome Que designa Um objeto Físico Tipo Dois Dois É Azul O Alessandro É par Essas sentenças Também Seriam Más Formadas Não seriam Sentenças Porque Elas não Seguem as Regras Sintáticas Exatamente Você pode Pensar Nisso Como Um Uso É Um pouco Menos radical Do que Do Wittgenstein Do princípio Do contexto Você pega O Wittgenstein Do tratatos Por exemplo É Veja A frase Você falou Que é azul Mesmo Dois É azul Dois É azul Veja Isso não é Verdadeiro Ou falso Vamos assim Dizer Então Quando você Começa A análise Por exemplo No sentido Do tratatos Ou no sentido Carnapiano Que a análise Já está realizada No tratatos Parece que O Wittgenstein Deixa a análise Como um projeto Você não vai ter Nenhum objeto Vamos assim dizer Associado A Que Você não vai ter Nenhuma possibilidade De associação Dois Com É azul De fato Então O tipo Do dois Não pode Se concatenar Com o tipo É azul E isso seria Uma teoria Dos tipos Quase impossível De você Vamos assim dizer De você Expor Abstratamente Porque depende Vamos assim dizer Da frase No limite Da frase Dois É azul Ser ou não Significativa Dado que ela É não significativa Não existe A possibilidade De concatenar Vamos assim dizer Com o jargão Vittgenstein Dois Com ser azul Ser azul Com dois Isso seria Um erro Categorial Por quê? Porque essas duas Coisas Se concatenar Não formam Algo que é Verdadeiro Ou falso Você tem razão Carna que vai Por esse lado Então ele Acaba tendo Uma teoria Dos tipos Mais complexa Do que a do próprio Russell Com mais tipos Vamos assim dizer Lógicos E sim A teoria dos tipos Tenta dar conta De alguns Desses problemas Aí a gente Teria uma escalinha A gente teria A do Russell Que não está Nem aí Se dois É O exemplo é ruim Por causa Da visão Que ele tem De número Se dois É azul Ele não está Muito preocupado Com essas questões O Carnap está Certo? E o Wittgenstein Estaria Numa minúcia Absurda Eu não poderia Falar Talvez Para o Wittgenstein Eu não poderia Falar Coisas do tipo Veja Estou dando Fazendo uma Ipérgore Luciano Lat Isso não teria Sentido Porque Pessoas São professores São Analfabetos Ou não São filhos De alguém Mas não latem Ou não São cachorros Ou não Veja Esse problema Poderia levar Coisas desse tipo Quer dizer Pessoas A gente só fala De pessoas Ligando elas A predicados Normalmente A gente fala De humanos Então Veja Você poderia Falar Que por exemplo Luciano Lat Seria Não seria Simplesmente Uma sentença Por quê? Porque a concatenação Vamos assim dizer Entre Luciano E Latir Seria Barrado Pela nossa Sintaxe Lógica Vamos assim dizer Mas o caso Típico Do Carnap É Dois É Azul Isso não faria Sentido Apesar de Prima face Parecer Ser Uma sentença Gramatical Mas não é Gramatical Para o Carnap E não seria Gramatical Por exemplo De Genstein Do Tratados É claro Tá bom Mais alguma Questão Gente Bom Eu coloquei Vários níveis De oposição Vamos assim dizer Entre Sentenças Gramaticais Sentenças que são Arranjadas Gramaticalmente Os exemplos São de Perguntas Ordens E frases Declarativas Sentenças Seriam 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 Gramaticais Certo A oposição Entre algo Que não é Gramatical Mas Que é Uma sequência De palavras De coisas Com significado Mas não são Gramaticais Porque não estão Arranjadas Do modo Correto E exemplos Radicais Como Não é Nenhuma Sequência De palavras Ok Então O que É só isso Que eu quero De vocês O que é uma Sentença Para nós Aqui No contexto Dessa exposição Uma sentença É algo Eu disse lá Escrevi lá Espero que isso Não seja É É Circular Mas espero que não Seja uma Circularidade Viciosa É um tipo Particular De estruturação De significados Um tipo Particular Que se opõe A questões E Questões E ordens E são Por causa Desse tipo De arranjo Verdadeiros Ou falsos Tá Bom Acho que Essa delimitação Já é Como eu digo Já é suficiente Para nós Né Mas eu Gostaria de Tratar aqui Rapidamente De dois Problemas Que Aparecem Na literatura Vou usar O Bird Sem Birds Aí Imagine Que eu estou Numa festa E diga Para Dez amigos Eu estou feliz Por revê-lo A pergunta Que a gente pode Fazer agora É Quantas Sentenças Existem Nesse cenário Imaginado Que eu falei Para dez Amigos Eu estou Feliz Por revê-lo Né Bom Existe um sentido Que eu disse Isso Que eu disse Essa sentença Uma vez E existe Um sentido Que eu disse Essa sentença Dez Vezes Tudo bem Como dizem os Medievais Onde a gente Encontra uma Contradição A gente faz Uma distinção Então Quando houver Risco de equívoco Eu digo aí Se eu disse A sentença Duas vezes Ou disse Dez vezes Eu vou Propor a distinção Que será O seguinte A resposta Será Uma forma Sentencial Quando eu digo Dez vezes Eu estou feliz Por revê-lo Né Em inglês Eles Sentem Type E São Como eu disse Dez vezes Para dez Amigos Diferentes Dez Episódios Sentenciais Ou sentença Token Tá Na medida Em que eu pronunciei Uma mesma Forma Sentencial Eu estou Feliz Por revê-lo Dez vezes Tá ok Vocês entenderam A distinção Entre Token E Type Entre Forma E Episódio Sim Né Isso não é Nada difícil Né Quer dizer Quando eu digo A sentença Se eu tiver Num contexto Em que é importante Distinguir Entre Forma E episódio Eu o farei Tá Aqui no caso A gente não vai ter Muito problema Com isso Tá bom Pode falar Só um comentário Novamente É Assim Essa distinção Type É interessante Porque O nominalista Quer trabalhar Com sentença Mas aí Às vezes Para resolver Esse problema De você falar Uma sentença Tá falando Uma ou dez vezes Aí você faz Essa distinção Type Aí introduz Uma entidade Abstrata De novo A brincadeira Que é o Type Ah sim O que você acha disso? Então Mas aí Vamos assim dizer Alguns Pelo menos Alguns Não diria nominalistas Mas um Quine da vida Assim Ele não teria Problema com isso Porque O que seria A forma Sentencial Seria o conjunto Dos tokens Então Veja Você aceita A teoria dos conjuntos Então Teoria dos conjuntos Mas Tolkien Lida com os Type É Eu sei que Não é todo mundo Que quer aceitar A teoria dos conjuntos Também Então Mas o Quine O Quine Só for aceitar A teoria de conjuntos Lá Por conta Do argumento Dele Da indispensabilidade É Uma consequência Do compromisso Ontológico Exatamente Mas ele Começa escrevendo Aquele artigo Dele Com Esqueci o nome Dele Que é justamente O artigo Que eles defendem Nominalismo E a primeira frase É não admitimos Ou não aceitamos Entidades abstratas Ah, sim É Assim Depois o Quine Com o compromisso Ontológico Total Total Foi obrigado A aceitar Números Sim, sim Mas acho que ele Deixou de ser nominalista Depois Sim Então Filósofos Com tendências Vamos assim dizer Empiristas Vamos deixar Com tendências Empiristas Vão ter que lidar De alguma maneira Com a ideia De tipo De forma E tipicamente Eles aceitam Eles acabam aceitando Que os tipos São conjuntos De tokens De tokens O problema É que eu acho Que tem aí Que também De maneira Um pouco Oblíqua Você acaba Também Introduzindo Uma noção De possibilidade Que o positivista Parece que são Os possíveis tokens Também Seria uma Seria a classe De equivalência Seria uma classe De equivalência Seria a classe De equivalência Dos tokens Isso é um jeito De lidar com isso Mas são Abstrates Abstratas De qualquer jeito Vamos assim dizer Só que Naquele artigo Eu escrevi Um Eu escrevi Um artigo Sobre o Quine Acho que Numa das coisas Num livro Para vocês Que Veja Pensando Hilbertianamente Hilbertianamente Um Um type Não é tão ruim Assim Porque Apesar de ser Uma entidade Abstrata Parece que A gente tem Pelo menos Em casos Não limites Métodos Para decidir Se é ou não A mesma sentença Tudo bem A gente tem Métodos Para decidir Se é ou não Uma sentença Isso vai Coloca Esse tipo De teoria Para o lado De um empirismo Vamos assim dizer A entidade Ela mesmo É abstrata Mas você Tem Sim Um critério De identidade Um critério De identidade Por exemplo Se eu mudar Se eu mudar Uma letra Desse Estou feliz Em revê-lo Não vai ser A mesma sentença Vai ter variações Possíveis Da letra E por aí vai A gente vai ter Que lidar Com isso Mas A prima face Parece que a gente tem Métodos De decisão Para saber Se algo É uma sentença Ou não E seria inerte A minúsculo E maiúsculo Então Tudo isso Você pode colocar Como caso especial Aí depende Da realização Plena Do Da Sua descrição Do método De decisão Porque Em linguagens De computação Em geral Elas são sensíveis A maiúsculo E minúsculo Então Mas aí depende De como você Efetiva Vamos assim dizer O seu método De decisão Como você O descreve Se você vai fazer A distinção Ou não O interessante É que a distinção Parece ser possível Pelo menos Nos casos Não limite Então Não é tão ruim Assim Para um empirista Vamos assim dizer Apesar de ser Uma entidade Abstrata Parece que ele tem Critérios de identidade Razoavelmente claros Para falar Que uma sentença Apesar de ser Uma identidade Abstrata Seja ou não Igual a outra Seja ou não Igual a outra Isso é interessante Do ponto de vista Formal Que o formalismo Vai trabalhar Com Com Types Mas Por ser um formalismo A gente precisa De método De decisão E tem E tem sim Mas você tem razão Em chamar a atenção Para isso A pessoa vai ficar Meio assim E como eu disse Outro problema Seria se a gente Introduz ou não Um operador Modal De maneira Meio escusa E aí Também pode ser Um problema Ou não Para algum Filósofo De tendências Empiristas Depende como Ele lida Com as modalidades Bom Aí eu continuo Além disso E sem risco de equívoco A sentença Eu estou feliz Por revê-lo Não é simplesmente Algo verdadeiro ou falso Mas algo verdadeiro ou falso Em dado contexto Por exemplo Na comemoração Do aniversário Do Luiz A sentença Estou feliz Em revê-lo Quando eu E lá Se refere Respectivamente A Mariana E Luiz É falsa Mas é verdadeira Quando eu E o Lou Se referem Respectivamente A Sandra E Luciano Assim Formas sentenciais São em contextos Determinados E Mais obviamente Os episódios sentenciais São portadores De verdade Ou falsidade Não obstante Que é o caso Que é o mais importante Para nós aqui O valor de verdade De algumas formas Sentenciais É independente Do contexto E eu dou dois exemplos Aí A terra é plana É falsa Independentemente Do contexto De enunciação Se sou eu Se sou outra pessoa Se eu disse isso Em 12 de janeiro Eu digo isso agora E dois mais dois Igual a quatro É verdadeira também Em qualquer contexto De enunciação Normalmente As teorias Da verdade A teoria Tarskiana Da verdade Elas são Contextos Independentes Elas As sentenças De que trata Ela Não dependem Do contexto De enunciação Então a gente Pode falar Que É o type É a forma Que é verdadeira Ou falsa Obviamente Existem Várias teorias Filosóficas Que querem Dar conta Do contexto E por aí vai Isso levaria Nós Para outro lado Do Mesmo lado Do mundo Filosófico Seria um curso A parte Então as sentenças São isso É uma maneira De estruturar Significados Certo? É uma maneira Especial E com essa Estruturação O que acontece As sentenças Seriam Ou verdadeirosas Ou falsas Está ok Pode falar Alessandro Então Só para entender O teu ponto As sentenças Com Dexicais Na verdade Elas não Expressariam Types Então Tipo Hoje Está chovendo É Porque Essas sentenças São Dependentes De contexto Isso Elas não vão Expressar Não Se você pensar Assim É um Type Mais contexto Tudo bem Isso é um type Tá Tudo bem Tá Eu acho Que assim É melhor De fato De tratar Porque se você Vai tratar Como episódio Você não precisa De um contexto Para explicar Vamos assim dizer Então Eu acho Quando Eu estou chutando Aqui Quando as pessoas Vão tratar De contexto É o contexto Em que a forma Aparece Em que o type Aparece Senão Não há o que Explicar Vamos assim dizer A sentença Token O episódio Sentencial É verdadeiro Ou não Agora Você quer Explicar Na verdade Como o type Essas teorias Do contexto Quer explicar Qual é o significado Do type Do eu Sei lá Eu sou o professor Certo Como esse tipo Às vezes É verdadeiro Ou falso Ele é falso Quando O eu Se refere A um Messi E verdadeiro Quando se refere Ao Alessandro Certo Então Na teoria Do contexto Parece Ser o type Que está Em causa Também Entendeu Por que Entendi Falei Um pouquinho Alguma coisa Sobre sentença Gente Eu sei que Eu não quero Fechar Uma teoria Da sentença Só estou Colocando elementos Para que o resto Seja entendido Tá Mas vocês podem Fazer perguntas Se quiserem Tá Vou falar um pouco Das proposições Então Proposições São mobilizadas Em diferentes Contextos Explicativos Notadamente Como certos Como relata De certos Eventos mentais Como portadores De certas Propriedades Mudais Como significado De sentenças Ou frases Declarativas E como portadores Primários De verdade Eu disse Normalmente As pessoas Que aceitam As proposições Acabam Utilizando As proposições Como portadores Primários De verdade Então Se sentenças E atos mentais Também são portadores De verdade Esse papel Da sentença Ser portador Sentenças E atos mentais Serem portadores É Parasitário Dessas Sentenças E atos mentais Estarem associadas A uma proposição Que seria Ela sim Propriamente Verdadeira Ou falsa Normalmente Esse é um dos contextos Em que as proposições São mobilizadas Para explicar São mobilizadas São os contextos Em que essas A ideia O conceito De proposição É mobilizado Bom No caso De eventos mentais Que é um caso Em que se mobiliza As proposições Em exemplos como Luiz sabe Que 2 mais 2 É igual a 4 Mariana acredita Que Bolsonaro É machista De merda Manuel Duvida Que Deus existe Existiriam Certas relações Conhecimento Crença E dúvida E dúvida Entre Que os relata Das relações Seriam por um lado Sujeitos Ou agentes Cognitivos E por outros Proposições Tá Então esse é um dos contextos Em que Proposições São Um dos contextos Explicativos Em que as proposições São mobilizadas A ideia A ideia Dessas Como que eu chamei Aqui Dessas relações Cognitivas Ela seria uma relação Entre dois tipos De coisas Agentes Cognitivos E proposições Tá Outro caso Em que se mobiliza As proposições É no caso Das propriedades modais Tá Seria a proposição Usando os exemplos Exemplos Que dois mais dois É igual a quatro Que é necessária Em afirmações Como Que dois mais dois Seja igual a quatro É necessário E Reformulando É necessário Que dois mais dois Seja igual a quatro Tá É a proposição Que Deus existe Que é Que é Possível Em afirmações Do tipo Que Deus exista É uma possibilidade Que Deus exista É possível É possível Que Deus exista Note Que Pelo menos Prima face Seria estranho Atribuir Propriedades modais A sentenças Né A sentença Dois mais dois Igual a quatro Não parece ser Necessária A sentença Enquanto a proposição Sim Mas a sentença Não E obviamente Seria trivial Que a sentença Que Deus existe É possível Ela tá lá Tá escrita Né Então veja É um outro contexto Né Em que a gente Acaba Remetendo Né Usando a ideia De proposição Como O portador Das verdades modais Né A gente não tem O portador Da verdade Agora tem O portador Dessas Propriedades modais E parece que Com sentença Pelo menos Né Né Numa Prima face Pelo menos À primeira vista Seria estranho Atribuir a sentença Necessidade ou não Tudo bem A sentença É o que? É algo que tá escrito Né Então Nesse sentido Toda sentença É possível E parece que Nenhuma sentença É necessária Tudo bem Nenhuma sentença É impossível Por aí vai Esse é outro contexto Né Em que proposições São É Mobilizadas No contexto Filosófico Né Outro Também clássico Né Outro É Como que eu coloquei Ali Um Contexto Vamos assim dizer Explicativo Em que Proposições São Mobilizadas É Como Significado As proposições Seriam Significado De sentenças Né Isso daí Desde Platão Quanto ao significado As sentenças Luiz Ama Mariana Mariana É amada Por Luiz Luiz Loves Mariana Luiz Libet Mariana Embora 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 Sejam Sentenças Diferentes Né Veja que aqui Se é Tolkien Ou se é Ou se é É Type Não é relevante Né Embora Diferentes Compartilhariam O mesmo O mesmo Significado O mesmo Zim O mesmo Mini E o significado De cada uma Das sentenças Seria Uma mesma Proposição Esse é um outro Contexto Em que as proposições São Mobilizadas E Finalmente Né Finalmente Não tô tentando Ser exaustivo Né É O caso dos Portadores de Verdade No caso dos Portadores de Verdade Seriam As Proposições Que seriam Verdadeiras Ou falsas E As sentenças Seriam Verdadeiras Ou falsas Apenas no Sentido Acessório No caso A sentença Seria Verdadeira Se a Proposição Associada A ela É verdadeira Ou Se a Proposição Ou seria Falsa Se a Proposição Associada A ela Seria Verdadeira Se o Zim Se o Minim Se o Significado Que seria Uma proposição Da sentença Fosse Verdadeira Ou Falsa Tá Então Esses são Pelo menos Alguns dos Usos Filosóficos Né Do conceito De proposição Tá Eles são usados Para explicar Esse tipo De coisa Como eu Disse Relata De Relata De certas Relações Cognitivas Como Portadores De Propriedades Modais Como Significado De Sentenças E como Portadores Primários Aqui no Caso De Verdade Tá Algum Problema Aqui Gente Por Enquanto Obviamente Existe uma Literatura Filosófica Enorme Sobre Proposições Tá Em todo Caso Elas Normalmente Se utilizam Se utilizam As proposições As proposições São introduzidas Geralmente Por um Argumento De melhor Explicação Um argumento De simplicidade Se você postular A existência De certas Proposições De proposições Como uma Dessas coisas Como Portadores Primários De verdade Como portadores De Propriedades Modais Como Significado De sentenças Como Relata De relações Cognitivas Essa postulação Deixaria A teoria Associada Muito mais Simples Muito mais Muito melhor Vamos assim dizer As proposições Geralmente São Introduzidas Com esse papel Explicativo E Obviamente Também Há Discussões Sobre O que é A natureza Qual é a natureza Das proposições E por aí vai Existe uma infinidade De teorias Para isso Daria para fazer Um curso inteiro Não um mini curso Só sobre teorias Da proposição Mas em todo caso Eu acho Que a única coisa Que eu queria Mesmo que vocês pegassem É Vocês entenderem Que proposições E sentenças São entidades Diferentes Tudo bem? Bom Então A gente Vinha falando Dos portadores Eu introduzi A ideia De portador De verdade Algo que é Verdadeiro Ou falso Certo? Introduzi Alguns Deles E Dois Deles Eu tentei Entrar Em algum Tipo De detalhe Dois Tipos De portadores De verdade São as sentenças E proposições Então Normalmente Tipicamente No nosso texto Quando a gente Falar de Teoria Da verdade Os portadores De verdade Ou serão Sentenças Ou serão Proposições Bom Então A gente Falou Já um pouco De verdade Em termos De falar Do que é Portador De verdade Agora A gente Vai falar Um pouco Sobre Dado que Nosso tema É teorias Tarskianas Da verdade Eu vou Introduzir Também Sem nenhuma Pretenção De exaustão O que É uma teoria Para nós Aqui Tá Uma definição Ou pelo menos Uma delimitação Vamos assim dizer Do que a gente Está tomando Aqui por teoria Bom Uma teoria Tarskiana Da verdade É uma teoria A pergunta Agora Então É O que É uma teoria Bom No contexto Restrito Da nossa Exposição Uma teoria Será Simplesmente Um recorte Ou se você quiser Um subconjunto De algum subconjunto De sentenças Ou proposições Já estou dizendo Então Que a gente Só vai lidar Com teorias Da verdade Em que Sentenças Ou proposições São portadores De verdade Não vou lidar Com teorias Da verdade Nas quais Crenças São portadores De verdade Nas quais Pensamentos São portadores De verdade Eu vou me restringir A teorias Que são Recortes Num domínio De sentenças Ou de proposições Cujo Portador De verdade São sentenças Ou proposições No caso Das sentenças As teorias São dadas Em um vocabulário Específico Vamos assim dizer Teorias Eu falo Da teoria Dos números Da aritmética Eu falo Da geometria Eu falo Da física Por exemplo Essas são Nossas teorias Exemplos De teorias Por exemplo Na teoria Dos números Ou aritmética A gente vai lidar Com um recorte De sentenças Do português Do inglês Do alemão Por aí Cujo vocabulário Cujo vocabulário Apresenta Por exemplo Os numerais Zero Um Dois Três Né A gente tem que Nossa teoria Né Ela é um recorte No domínio De sentenças São sentenças Que tem No vocabulário Numerais Que tem No vocabulário Os termos funcionais Da aritmética Por exemplo A soma A multiplicação A exponenciação E por aí vai Que apresenta Certos Símbolos Relacionais Menor Igual É fator De Tudo bem É divisível Por E por aí vai Certo No caso Se é aritmética Isso se é aritmética Pensado como Um recorte No domínio Das Sentenças Então Tem um vocabulário Associado Aritmética Numerais Termos Termos Funcionais Para as operações Termos Ciclos Relacionais Para as relações Aritméticas No caso De proposições Geralmente Um assunto Está em causa Quando a gente Fala de uma teoria Certo Por exemplo Na teoria Na aritmética O assunto Em causa São os números As operações Aritméticas As relações Aritméticas Então O que é uma teoria É um subconjunto De certas sentenças De um dado vocabulário Ou É um subconjunto De certas proposições Sobre um assunto Determinado Está bem? É claro que a gente pode Querer fazer teoria De tudo Mas vocês sabem Que nem a teoria De tudo Dos físicos É uma teoria De tudo É apenas uma teoria Que quer dar conta Das quatro forças Das quatro forças Fundamentais Né? Uma mesma teoria Né? Tudo para eles É juntar As quatro forças Né? O nuclear Fraco e forte A magnética E a gravitacional Né? Isso seria uma teoria De tudo Mas é uma teoria De tudo No sentido forte Tá? Então quando a gente Fala de teoria Geralmente a gente fala Quando está falando De sentenças A gente tem um vocabulário Associado Quando a gente está falando De proposições A gente tem um assunto Em causa Uma teoria Então São determinadas proposições Um recorte Das proposições Sobre um determinado assunto Um recorte Das sentenças Com um determinado Vocabulário Tá bom? Né? E agora introduzindo Né? Um pouco de jargão Novamente As sentenças Ou proposições Do recorte Desse recorte Que é chamado Teoria Vão ser Os teoremas Ou teses Da teoria Tá? Por exemplo A proposição Aí Que existem infinitos Números primos É um teorema Da aritmética Chamado teorema De Euclides Tá? Só pra você Vocês entenderem A gente vai Existem infinitos Números primos Certo? É um recorte No domínio Das proposições Da aritmética Que As proposições Da aritmética Incluem Por exemplo A proposição Não existem infinitos Números primos O recorte Teórico Separa o que? As teses Da teoria Por exemplo Realmente Existem infinitos Números primos De outras proposições Da teoria A proposição Não existem infinitos Números primos Por exemplo Será uma tese Da teoria Dos números 2 mais 2 Igual a 4 Certo? Não será uma tese Da proposição Apesar de ser Uma proposição Sobre aritmética 2 mais 2 Igual a 5 Esse recorte No domínio Das proposições Ou das sentenças Que a gente chama De Teoria Tudo bem? Como eu disse Tipicamente Continua aí O recorte Que define Uma teoria O conjunto De teoremas Da teoria É logicamente Fechado Em outras palavras Se uma sentença Prêmios primos Então Essa ideia De teoria Que a gente vai lidar É só isso Que a gente precisa O que é uma teoria? Um recorte Num domínio De sentenças Ou num domínio De proposições Esse domínio De sentenças Geralmente É relativo A um vocabulário Específico E esse Ou esse domínio De proposições Relativo A um assunto Específico Tá? Um exemplo aí É da aritmética Né? Bom Eu continuo aí Além disso Algumas sentenças Ou proposições Especiais São Por um motivo Ou outro Destacado Do conjunto De teoremas Né? Vem nomes Especiais Para alguns Teoremas Axiomas Princípios Teoremas Fundamentais Definições Corolários Etc Só que eu não vou Falar Sobre isso Então O que é uma teoria? Um recorte Num domínio De sentenças Um recorte Num domínio De proposições Tá ok? Se é um recorte Num domínio De sentenças Geralmente Tá associado A um vocabulário Específico Daquela teoria Se tá relacionado Com as proposições Sobre um assunto Específico Ok? Bom Aí agora Deixa eu falar Para introduzir Minhas teorias Tradicionalmente A discussão filosófica Sobre a verdade Está restrita A Ao estabelecimento Justificação E análise De algumas Teses Centrais De uma teoria Ou da teoria Bem como Ao estabelecimento De algumas Consequências Imediatas Ou notáveis Das teses Da teoria Bom Só para Ver O interessante Da teoria Então Aqui a gente tem Um domínio De sentenças Ou proposições Deixar aqui Deixa eu pôr aqui Assim Que é o assunto Vai Esse assunto Vai ter proposições Por exemplo No caso da aritmética Como 2 mais 2 Igual a 4 2 mais 2 Igual a 4 2 mais 2 Igual a 5 Euclides Não Teorema de Euclides A negação Do teorema De Euclides O que A teoria Faz Ela faz Ela divide As sentenças Ou proposições Vamos assim dizer Do a Sobre o assunto Ou Sobre É Ou de determinar Ou da Ou a sentença De determinado Vocabulário O que a gente quer A gente quer Que de um lado Esteja O 2 mais 2 Igual a 4 O teorema De Euclides E no outro lado Da divisão O 2 mais 2 Igual a 5 A negação Do teorema De Euclides E por aí vai Bom Assim Falando Intuitivamente O que a gente Quer que a teoria Seja É Que ela Estabeleça Não só Um recorte Mas que esse Recorte Seja interessante Seja interessante Vamos assim dizer A gente Não quer Por exemplo Teorias Em que Tudo que é falado Sobre o assunto Seja teorema A gente não quer Uma teoria Da aritmética Por exemplo Em que 2 mais 2 Igual a 5 Seja um teorema A gente não A gente não quer Uma teoria Da aritmética Em que a negação Do teorema De Euclides Seja um teorema Então a gente Não quer que a teoria Seja Vamos assim dizer Diga muito Tenha muitos Teoremas E também A gente não quer Que a teoria Diga muito pouco A gente não quer Uma teoria Onde 2 mais 2 Igual a 4 Não seja um teorema E a gente não quer Uma teoria Onde o teorema O Euclides O fato Que existem Infinitos números Primos Não seja um teorema Quando a gente lida Com teorias Quando a gente lida Com esse recorte Num domínio De um assunto Ou num domínio De um vocabulário A gente não quer A gente não quer Nem que A teoria Por assim dizer Tenha Um número Insuficiente De teoremas Nem que tenha Um número Excessivo De teoremas Certo? O que a gente A gente não quer Vamos assim dizer Graficamente Aqui, né? A gente não quer Nem isso E a gente não quer Nem isso Onde a área pintada São os teoremas Ah Ah, desculpa Eu fiz errado A coisa que eu Aqui A ideia Quando as pessoas Fazem teoria Elas querem Uma teoria Forte o suficiente Vamos assim dizer Que seria Algo Parecido Com a terceira A mais à direita E não Algo Como a primeira Aqui Um, dois, três Então é engraçado A gente quer teorias Que digam Alguma coisa Vamos assim Que estabeleçam Um número De teoremas Mas não estabeleçam Teoremas Demais E a gente Quer uma teoria Que estabeleça Seja frutífera Que tenha Vários Teoremas Ou seja Que estabeleça Por exemplo Aí no meu caso Que dois mais dois É igual a quatro Ou que existem Números primos Isso é uma ideia Interessante Da teoria Quando a gente Está propondo Uma teoria A gente precisa Que a teoria Diga Alguma coisa Mas não diga Demais Vamos assim dizer A gente quer Um número Adequado De teoremas Vamos assim dizer A gente quer Que a teoria Tenha muitos Teoremas Mas não tenha Teoremas Demais Isso é uma coisa Interessante Então o teórico Ele fica mexendo Vamos assim dizer Entre esses dois Limites Entre uma teoria Dizer pouco E dizer muito Entre o recorte Do assunto Que são os teoremas Ser pequeno demais Ou ser grande Demais É super interessante E veja As teorias da verdade Por ser uma teoria Vão ter que lidar Com isso O que vai ser Uma boa teoria Da verdade Aquela que tem Seja frutífera Tem um número Um grande número De teoremas Mas que seja Correta também Não tenha Teoremas Demais E esse é um domínio Muito interessante No que isso É difícil de fazer Tá bom? Por favor Quem falou Já sumiu Quem pediu Para falar Pode falar Tranquilamente Bom dia Bom dia Eu queria assim Tentar tirar Uma dúvida Com essa Essa divisão Entre teoria Da verdade E uma concepção O senhor tinha falado Que teoria É algo mais específico E eu Vejo essas polêmicas Do tipo Tal autor Tem uma concepção De verdade Mas não tem Uma teoria Aí sempre foi Muito difícil Para mim Diferenciar as coisas Sim Tem a ver com essa Com a forma De agir Com essa coisa De teoremas Não sei Exatamente como Demarcar as coisas Vamos supor Que eu estabeleça Uma teoria Um recorte Nesse domínio De assuntos O que eu Estou usando A noção De concepção Algo que De alguma maneira Está subjacente A essa divisão Certo? Mas que pode Estar aquém Ou além Veja Essa divisão Que é a teoria Pode ser compatível Com outras Concepções Diversas De verdade Tudo bem? Mas em certo sentido Uma concepção De verdade Só se realiza A partir do momento Que eu tenho Uma teoria Frutífera Da verdade Então a concepção Do jeito Que Dado o ambiente Do jeito Que eu estou expondo Aqui Eu não espero Que seja absoluto Uma concepção É algo Que De alguma Maneira Subjaz Mas Não cria A teoria Ela é uma espécie Ela pode ser Uma motivação Para a teoria Mas a concepção De verdade Não impõe Uma concepção De verdade Não impõe Que exista Um grande número De teoremas Associados Ou coisa do tipo Toda essa Essa ideia De frutividade Ou como eu disse De completura De uma certa Insatisfação De uma teoria Porque ela Tem poucos Teoremas Ou de uma Insatisfação Da teoria Porque ela Tem teoremas Demais Isso É Num certo sentido Independente Da concepção Por trás Isso 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 Não quer dizer Que não Exista Uma concepção Por trás Isso Eu estou Centrando Minhas forças Em teorias Não em concepções Pode falar Pegando um gancho Pegando um gancho Nessa pergunta Do Paulo Eu gostaria Que você Pudesse esclarecer Um pouco Se for possível Qual é Como você vê A diferença Entre uma concepção De verdade Ou concepção De algo E um conceito De algo Isso O conceito Pressupõe teoria Eu gostaria Que você expusesse Se fosse possível Talvez não hoje Mas se for possível Amanhã ou depois Mas Que você expusesse A sua visão E como a tradição Se põe Talvez não hoje Estou bem? Mas de maneira rápida Só para iluminar Ou dar algumas indicações Outra coisa É que você pudesse Esclarecer algo Que pode ficar enigmático Para a gente aqui É que O livro do Tarsk Um dos livros do Tarsk Um dos textos do Tarsk É intitulado A concepção semântica De verdade E você está apresentando A teoria Da verdade Tarskiana Então Eu gostaria Que você mostrasse A sua ousadia Esclarecer Se a ousadia Ou se não é a ousadia Se você está tomando Concepção Tarskia No sentido de Tarsk Como teoria E se isso é assim O que seria Uma teoria Para Tarsk Já que ele dá O nome de concepção Não sei se me fez claro Sim, sim Fez Mas Eu não estou sendo ousado Eu estou sendo Eu estou tentando De fato Minimalista E abster De certos De certos problemas Eu não quero Falar sobre eles Vamos assim dizer Mas Tipicamente Se fala A gente pode falar Assim Que A teoria Tem uma Concepção Subjacente Vamos assim Que motiva A apresentação De seus axiomas De seus princípios De seus teoremas Fundamentais Acho que ficou claro isso Certo? Mas eu não estou colocando O que eu não estou fazendo É Colocando a minha cara a tapa Que para cada teoria Vai haver uma concepção Não, não Nem exijo isso Mas assim Qual é a ideia De Conceito De verdade E concepção De verdade Então Aí depende Justamente Se você faz Uma distinção Entre conceito E concepção Certo? Se você faz Uma distinção Como algo do tipo O conceito É o que é associado Por exemplo Numa teoria sentencial Ao predicado É verdadeiro Então O conceito É dado pela teoria Tudo bem? Ele é uma excrescência Da teoria Você sabe Qual é o conceito De verdade Analisando os teoremas Isso é outro uso Do princípio Do contexto Fregando Outro uso Se você quer Fazer uma distinção Entre conceito E concepção Concepção Eu posso imaginar Algo Mais frouxo Que motiva As linhas As diretrizes Do estabelecimento De uma teoria Por exemplo Alguns teoremas Fundamentais Que você deve Provar Como teoremas Alguns axiomas Dos quais você parte E por aí vai Não estou falando Que todos os filósofos Tratam desse jeito Estou falando Que isso é o subjacente Mas aí se a pessoa Estiver chamando O que eu chamo De concepção De conceito Então Aí vale o que eu falei De conceito De concepção Para conceito Tá bom? Então A última Então Eu acho que Faltou aí Você Sim Tarsk Escreve Um livro Intitulando A concepção Semântica De verdade Sim E você está apresentando A teoria semântica Da verdade Isso Na verdade Na verdade É ruim Falar de verdade Porque você Acaba usando O verdade Várias vezes Em outros Em contextos Não De fato De fato Com efeito Sei lá Com efeito É O que Tarsk Apresenta Não é nem Uma teoria Da verdade É um procedimento A partir do qual A gente Define Teorias Da verdade A partir De uma Linguagem Dada De uma teoria Dada Tarsk Apresenta Não apresenta Uma teoria Da verdade Ele apresenta De fato Um procedimento A partir do qual A partir De uma linguagem Objeto De uma teoria De uma teoria E do que Significa As sentenças Dessa linguagem Como você Construir Uma teoria Da verdade Para essa Linguagem Objeto E teoria Específica Ele mostra Como a partir De uma teoria Construir Uma Metalinguagem E uma metateoria Da verdade Quer dizer Para Tarsk Não há uma teoria Da verdade No sentido absoluto Ele mostra No artigo Mais famoso O conceito De O conceito De De Verdade Em teorias Formalizadas Nas linguagens Formalizadas Ele apresenta De fato Um procedimento A partir Do qual A partir De uma Linguagem Formalizada Com um Significado Associado A gente Constrói Uma teoria Da verdade Específica Para ela Então Se a gente Quiser ser Completamente Rigoroso Tarsk Não tem Uma teoria Da verdade Ele tem Um procedimento Para se Estabelecer Definir Teorias Da verdade Para linguagens Objetos Específicas Essa distinção Eu ainda não fiz Por motivos Didáticos Vamos assim Dizer Não sei Se isso Ajudou Obrigado Não há Uma teoria Absoluta Da verdade Não há Um Tarsk É um procedimento Tarskiano Para estabelecer Teorias Da verdade Para linguagens Objetos Dotadas De significado É isso Que há E eu penso A concepção Como algo Que subjaz Eu Por exemplo Eu não acho Que Tarsk Tem razão Quando ele Diz que a concepção Dele é realista Ou pelo menos É Mas não diz isso Com todas as É parente De uma concepção Realista Eu acho Ele pode ser a motivação Dele Mas eu acho Que independe E como eu disse O semântico É um semântico Meio frouxo Não é um semântico Do sentido De teorias Do significado Que a gente tem Lá no século XX Está mais Que uma teoria Da referência Se você quiser Não seria Então propriamente Uma teoria Semântica É semântica No sentido Em que a gente Opõe Pragmática Semântica E sintaxe Ali No começo Do século XX Então é mais ou menos Isso Agora Eu precisava Ver direito Onde se encaixa Se a concepção Da semântica Da verdade Do Tarsk Se encaixa mais No que eu estou chamando De concepção Ou no que eu estou Chamando de conceito Mas eu acho Que se encaixa mais Em termos de concepção Algo quase como Uma motivação psicológica Que leva A apresentação O estabelecimento Da teoria No caso De Tarsk Das teorias Gente Por favor Mais alguma Mais alguma coisa Então Teorias Para nós São Simplesmente Simplesmente Teorias Para nós São simplesmente Recortes De um domínio De um domínio De sentenças Em um vocabulário Ou de um domínio De proposições Recording is on Tá É isso que são teorias Para nós E agora Introduzir mais uma coisa Que não tem no texto A gente também Tem uma noção De adequação teórica Vamos assim dizer Que a gente Que a gente simplesmente Não quer que uma teoria Seja pobre Demais Ou que seja Rica demais A gente não quer Uma teoria Como eu disse Da aritmética Em que 2 mais 2 Igual a 5 É um teorema Em que Existem apenas Finitos números primos É um teorema A gente não quer Que ela seja Tão rica assim E a gente não quer Que ela seja pobre Também De modo que Por exemplo 2 mais 2 Igual a 4 Não seja um teorema Ou Que existem Finitos números primos Não seja um teorema O teórico Ele vive Nessa Balança Vamos assim dizer Nesse Nesse Fil Que é a teoria Frutífera Mas não Frutífera demais E como eu disse O domínio Das teorias Da verdade São interessantes Desse ponto de vista Até por causa Dos paradoxos Os paradoxos Fariam com que A teoria Uma teoria Cujo paradoxo É um teorema Seria uma teoria Que fala demais Que tem teorias Demais E uma teoria Que não prova Certos Teoremas Talvez intuitivos Sobre a verdade Seria pobre Demais O que a gente quer É uma teoria Que fique ali No meio termo Que seja Frutífera Ou suficiente Vamos assim dizer Infelizmente Não dá para eu ser Mais rigoroso Quanto essa distinção Infelizmente Não dá Realmente é impossível Pode falar Luciano Luciano Eu fiquei com Agora uma pulga Atrás da orelha Que é o seguinte Parece que O que se deseja É uma teoria Que seja completa Em algum sentido Sim É isso que você Está aí mencionando Mas isso aí Vai depender Sei lá De contexto Ou não Porque veja bem A aritmética Ela é incompleta Mas a gente Não joga ela fora Ela não prova tudo É uma teoria Qual é a quantidade De coisas que deveriam ser Teorias Para a gente jogar fora Exatamente Uma lógica positiva É isso que eu acabei de falar Que eu não posso ser mais preciso Pois é Eu não posso ser mais preciso Do que eu estou sendo É vago Dado a ideia De incompletude De teorias Suficientemente Frutíferas Como aritmética Eu não posso pôr como Ideal A completude Eu não posso pôr como ideal Eu não posso pôr como ideal Que essa linha Aqui Esse limite Divida Cadê? Deixa eu pôr E esse limite aqui Divida O domínio das proposições E da sentença Em dois domínios distintos Porque eu não posso ter Completude Para algumas delas Exatamente Você tem razão Sobre isso Então eu fico com a ideia Intuitiva De Ela deve ser forte O suficiente Mas Não forte Demais O forte demais É razoavelmente fácil De estabelecer É forte demais Se ela for trivial Se todo domínio De proposições Ou todo domínio De sentenças Forem teoremas Porque aí Você não faz Distinção nenhuma Entre teoremas E não teoremas Então você tem Um limite Vamos assim dizer Para Para a força Da teoria Mas parece Que dados Os resultados De Guedern E do próprio Tarsk A gente não teria Um limite Inferior Né? Por quê? Porque a gente não consegue Dividir Vamos assim dizer As proposições Ou as sentenças Do assunto Em dois Vamos assim dizer E é óbvio Que a gente está lidando No domínio infinito Para as teorias Que importam Então a gente Nem pode falar Assim Ah, basta ter Um número infinito De teoremas Que isso também não dá Tá bom? Isso também não dá Para fazer Por isso que eu não falei Que não dá Para ser mais Preciso Do que isso Exatamente Por causa Do teorema De Guederno Então a gente Vai ter que ficar Com essa noção Intuitiva De quando a gente Quer uma teoria Não importa Em que âmbito A gente quer Que ela não seja Pobre demais Nem rica Demais Tá bom? Bom E assim A gente pode entrar Então né Depois de tudo Essa palavreado Vamos assim dizer Abstrato A gente pode entrar Em algo um pouquinho Mais concreto Dando exemplos De teorias Dando exemplos De teorias Bom Eu vou apresentar Aqui três Teorias da verdade Nas quais Os portadores De verdade São Sentenças Da linguagem Ordinária Ou cotidiana Ok? Essas teorias Se opõem As teorias Tarskianas Da verdade Na medida Em que Elas são Estabelecidas Na linguagem Natural Ordinária Cotidiana E não Numa linguagem Formal Como é A de Tarsk Ok? A gente tem O primeiro Polo de oposição Para introduzir As teorias Tarskianas Tá? Essas três Teorias Elas serão Teorias Definidas Numa linguagem Informal Numa linguagem Natural Numa linguagem Ordinária E não na linguagem Formal Ok? Bom E acho que vai ficar Claro Ou pelo menos Vai ficar um pouco Mais claro Essa ideia De que a teoria Tem que ter Alguma força Ela tem que ter Um número De teoremas Ela tem que ser Frutífera Nesse sentido Quando eu vou falar Então Eu vou introduzir Primeiramente Para ser Uma espécie De Lugar A partir Do qual A gente Vai discutir Todas as teorias Que vêm a seguir De fato Eu vou introduzir O que eu chamo De teoria Do senso comum Educático Obviamente É vago Essa teoria O que é uma teoria? Um conjunto De teoremas Então Eu vou introduzir Essa teoria Mesmo que vagamente Essa teoria Que eu chamei Teoria do senso comum Educado Nessa teoria Os teoremas São As sentenças Da língua portuguesa Normalmente aceitas Como verdadeiras Mediante Uma argumentação Adequada Por humanos Com uma boa educação Tá? Veja Ela é vaga Mas ela vai ajudar A gente A entender O que vai vir a seguir Bom Eu dou alguns exemplos De teorema Dessa teoria Do senso comum Educado O fogo queima Luciano Vicente É professor de lógica Pulei aí Queimaduras São doloridas Aristóteles Foi discípulo De Platão Seres humanos São mamíferos A física Newtoniana É aproximadamente Correta Existem infinitos Números Primos Em um certo sentido Quem não aceitar Essas sete proposições Ou coisas parecidas Com essas sete proposições Não faz sentido Continuar ouvindo O que eu estou falando Vamos assim dizer Faz talvez Mas faz mais sentido Aceitar É isso Então veja Eu estou dando agora Um exemplo de teoria Dada a minha definição De teoria O que é uma teoria Do senso comum Essas sentenças Que são normalmente Tidas como verdadeiras Na linguagem natural Do português Por pessoas Não delirantes E que aceitam Algum tipo de argumentação Bom O que importa Para nós Na verdade É o que eu introduzo Como a tese central Da teoria Da correspondência Que é uma delas Eu não quero dar conta De todas Por isso que eu escrevi Lá em cima Uma teoria Correspondencial Da verdade Deve existir Outras Nessa teoria Ela tem Essa teoria Eu vou supor Que nessa teoria A gente aceita Essa tese Verdade Corresponde A fato Uma sentença Alfa É verdadeira Se somente Se existe Um fato F F Alfa Tal que A sentença Alfa Corresponde A F Alfa Isso seria A tese Central De uma teoria Correspondencial Da verdade É essa teoria Que eu estou apresentando Aqui Eu comento Aí Não vou ficar Muito nisso Que A gente poderia Ter outras teorias Da verdade Mais fortes Do que essa Esse é o sentido Dessa Dessa Outra Tese Verdade Corresponde A fato Proposicional Aqui O portadense Em caso Os portadores De verdade Não seriam Sentências Mas seriam Proposições Alfa É verdadeira Uma proposição Alfa É verdadeira Se somente Se existe Um fato F Alfa Que corresponde Tal que Alfa Corresponde A F Alfa Então A gente poderia Ter duas Versões Pelo menos Da teoria Correspondencial Uma Cujos portadores São Proposições Outra Cujos portadores São sentenças E no caso Ali das sentenças Eu também Coloco No texto Mais uma Possibilidade De tese Seria um pouco Mais forte Do que Bem mais forte Do que a tese Anterior Que não Diz apenas Que Uma sentença É verdadeira Apenas se Corresponde A um fato Mas também Diz que A expressão Ser uma Sentença Verdadeira Tem o mesmo Significado Significa a Mesma coisa Do que Existiu um fato Que corresponde A ela Ok Por que A segunda Segunda tese É mais forte Porque Da segunda Eu derivo A primeira Verdade Como correspondência Forte Mas da primeira Eu não derivo A segunda Quem trata Desses Dessas Diversas Formulações Mais fortes Ou mais fracas De De teses Para a teoria É verdade É o Kigham No livro dele Que eu esqueci o nome Deixa eu procurar Alguém pode procurar Para mim Escreve Kigham Tem um Não sei se eu pus Não O Kigham Apresenta Versões Mais fortes Ou mais fracas Se vocês quiserem Ver isso Tem no livro dele Achou? Vamos ver aqui Teores Of True Mesmo Teorias Acho que é Teores Of True Tá Do Kigham Ele discute Essas coisas Eu não pus Não deu tempo De eu colocar As referências Tá Depois eu pensei Quando eu li de novo Eu pensei Ah, quem fala Dessas coisas É o Kigham Tá Bom Então, veja A gente tem O que? Veja Isso não é Uma teoria Ainda A tese Isolada Uma sentença Verdadeira Se corresponde A um fato Ela não Ela não é Uma teoria É simplesmente Uma tese Isolada Lembre que a teoria Tem de ser Frutífera Mas não Frutífera Demais E é isso Que eu começo A me perguntar Agora Quais seriam As consequências Notáveis Da tese Verdade Corresponde A Fatos Em outras palavras Quais seriam Os teoremas Mais interessantes Da teoria Do senso comum Quando a gente Adiciona A tese Central Da teoria Da verdade Como correspondência Quais seriam Esses teoremas Vocês lembram Que o nosso papo Chegou a isso Eu estou preocupado Com os teoremas Com as relações Que o conceito De verdade Vamos assim dizer Tem com outros conceitos E estou menos Preocupado Com esse objeto Supostamente Transcendental Que é a verdade Isso se expõe Aqui Com essa preocupação Com os teoremas E não Com Sei lá Algum tipo De intuição Intelectual Do objeto Transcendental A verdade Tudo aí Tá bom Bom Eu já digo Aí Para me proteger Uma resposta A questão Quais seriam Os teoremas Interessantes É complicada E rica Em reverberações Conceituais Com efeito É difícil Dizer No contexto Da tese Correspondencial Tal como é posta Ali em cima O que é um fato O que é Correspondência Entre sentenças E fatos E portanto É difícil Estabelecer Quais as sentenças Da língua portuguesa São normalmente Aceitas Como verdadeira Mediante Argumentação Adequada Por humanos De boa Com boa educação Sobre fatos Correspondência Entre sentenças E fatos Ou seja É difícil Estabelecer Qual é o recorte Relevante Da teoria Do senso comum Educado Quando a gente Aceita A tese central Da Da teoria Da teoria Da verdade Como correspondência A fatos Pode falar Então Assim É porque eu acho Que essa Essa teoria Do senso comum Educado Está meio Viesado Porque a gente Poderia colocar Como sentenças Verdadeiras Para esse senso comum Coisas do tipo Pegasus É um cavalo alado Sherlock Holmes É um detetive Famoso Só que Aí se você pegar Essa teoria Da correspondência A coisa falha Você aceita Uma sentença Como verdadeira Ainda que não tenha Um fato Determinante No mundo Sim Você pega o Maynard Por exemplo Defendendo teses Desse tipo É É por isso Que toda Teoria Filosófica Ou ela Simplesmente Tenta Analisar O senso Comum Ou Tentar Revisar O senso Comum Eu vou falar Disso Não O que Mas o que Eu estou Acentuando O que eu quero Acentuar Aqui O que é importante Para mim O que eu quero Passar para vocês É importante É outra coisa É simplesmente Que A ideia É que uma Andorinha Sozinha Não faz verão Uma tese Isolada Da correspondência Entre Verdade E fato Não diz Pouca coisa Não diz Nada Por que Ela só vai dizer Alguma coisa Num contexto Mais amplo Por isso Que É essa Minha Quase Obsessão Em falar Da verdade Num contexto Teórico Amplo Porque A tese Da verdade Em relação A E fato Corresponde A fatos Isoladamente Não nos diz Nada Ela não tem Teoremas Vamos assim Associados A essa tese Ela só vai ter Teoremas Quando ela estiver Num contexto Mais amplo E é isso Que eu estou Falando aqui Esse que é Meu ponto Aqui Veja Se eu falo Que a verdade É correspondência Uma sentença Verdadeira Se ela Corresponde A um fato Eu não sei Eu não É Eu não sei Praticamente Nada Se eu não Souber O que é Um fato E o que é Correspondência De sentenças A fato Esse é Meu ponto Meu ponto Aqui Que a gente Precisa Sempre De um contexto Teórico Mais amplo Para que Uma teoria Seja uma teoria E uma teoria Seja frutífera A tese A tese Isolada Certo A tese Central Da teoria Da correspondência Sem contexto Não diz Nada Esse é Meu ponto Tá E aí A gente Poderia Lidar Com Certos Problemas Como você Disse Aí Do Pegasus E não sei O que lá Onde No nível De você De alguma Maneira Revisar O senso comum De fato Normalmente O mínimo Possível Para que Aquela Teoria Não seja Frutífera Demais Ou seja Não tenha Contradições Tá De fato O trabalho Filosófico Esse é um problema Do trabalho Filosófico Dentro do Contexto Informal Porque a gente Não sabe Exatamente O que a gente Deve Aceitar Para que a teoria Seja Como eu disse Seja Frutífera O suficiente Mas Não chega Ao absurdo De ser trivial Esse é o problema Que eu estou Que está subjacente A toda a exposição Mas aqui eu estou Centrando a questão Beleza Verdade Corresponde a fatos E daí O que é fato O que é correspondência Se eu não souber O que é isso Eu não consigo tirar Consequências Da tese central Tudo bem Esse é o ponto Mais alguma pergunta Gente Aproveita Bom Aí eu dou Um exemplo De como A gente poderia Lidar Com essa Sem contexto Da tese Tudo bem Você introduz A ideia de correspondência E de fato Os conceitos Vamos assim dizer De correspondência E de fato Quando você Introduz A tese central E a pergunta O que a gente faz Com a tese central Se a gente não sabe Nem o que é o fato Nem o que é Uma sentença Corresponder a um fato Se a gente não sabe isso Bom Eu Faço uma tentativa De Tornar A teoria Mais frutífera Via tratatos Do Wittgenstein Então eu tenho agora No tratatos Por exemplo Um fato É uma coleção De estado De coisas Existentes Isso está Na Na proposição Do tratatos A gente tem lá Também Que Um estado De coisas É uma conexão Entre objetos Simples 2.01 A correspondência Entre certas Entre certas Sentenças Está errado aí Essencialmente Simples E estado De coisas É feita Em termos Do que Wittgenstein Chama de Relação De figuração Tudo bem Isso está No 2.11 Uma Sentença Essencialmente Simples É verdadeira Se Se É a figuração Do estado De coisas Existentes 2.22 A verdade O valor de verdade Verdadeiro Ou falso Das sentenças Complexas É determinado Pelo valor de verdade Das sentenças Simples Via Começou a furadeira Via Funções Funções De verdade Esse é um esquema Do que? Que eu estou tentando Via Wittgenstein Entender O que é um fato E uma correspondência Por que? Porque a tese isolada Não me diz Muita coisa Esse é o ponto Tá bom? Então agora A gente tem o que? Um contexto Teórico Mais rico Onde É claro Que eu preciso ainda ver O que é um Eu não sei exatamente O que é um fato Que o Vittgenstein Eu não sei os detalhes Da relação de figuração Eu não sei os detalhes Os detalhes da lógica Do Tractatus Mas Eu já sei Que O que é É um fato Pro Vittgenstein O que é O estado de coisas Como uma sentença Se relaciona Com o estado de coisas Corresponde A um estado de coisas Agora Nesse contexto Mais amplo Teórico Mais amplo Parece que Eu A tese Da verdade Como correspondência Não está mais isolada E agora Ela tem consequências E agora A gente pode ter Uma teoria Pelo menos Mais frutífera Certo E eu continuo aí Obviamente Existe Muito para ser Entendido Tanto no resumo Acima Como no tratatus Em geral Entretanto Existem várias Consequências Interessantes Da aceitação Da visão Tractariana Ou seja Vários teoremas Interessantes Interessantes Do que Da teoria Do senso comum No qual A gente aceita A tese central Verdade Como correspondência Ao fato E Esse contexto Mais particularmente Tractariana Com essas Com essas Três Coisas Vamos assim dizer Nesse ambiente Nesse contexto A tese central Da teoria Da verdade Tem Consequências Ou seja Eu consigo apresentar Teoremas Dessa teoria E aí Eu começo A citar Alguns Alguns Deles Tá Por exemplo Nesse contexto A gente tem Que Se uma sentença É verdadeira A negação Da sentença É Ou uma sentença É verdadeira Ou a negação Dessa sentença É verdadeira Veja É Eu sei Que é Pôr o formalismo Aqui É meio Roubar Mas o que Eu estou dizendo Aqui é algo Como o que Está aqui em cima Eu estou dizendo Algo sobre A verdade Tudo bem? Não foi? Gente Vocês estão me ouvindo? Ou travou tudo? Ah não Apareceu Estamos ouvindo sim Eu estou falando Algo do tipo A sentença É verdadeira É verdadeira Ou A negação Da sentença É verdadeira Eu não estou dizendo Ou alfa Ou não alfa Tudo bem? Eu estou no contexto De uma teoria Da verdade Aqui Tudo bem? Que se segue Do Aceitação Ali Do que é um fato Para o tratado Da aceitação Da relação De figuração De algumas coisas Do nosso senso comum E da E da tese central Certo? Então uma dessas Consequências Eu não fiz a derivação Aí é claro É essa Então A Uma sentença É verdadeira Ou a negação De uma sentença É verdadeira A sentença Alfa É falsa Ou a negação De alfa É falsa A sentença Alfa É verdadeira Se somente C A negação De alfa É falsa Veja que o contexto Agora Permite que a gente Tire Consequências Ou seja Estabeleça Teoremas A partir Da tese Central Tudo bem? E eu continuo Aí A sentença Alfa É falsa Se somente C A negação De alfa É verdadeira A conjunção Entre duas Sentenças Verdadeiras Entre duas Sentenças A conjunção Entre duas Sentenças Alfa E beta É verdadeira Se somente C Tanto alfa Quanto beta Forem verdadeiros A generalização Universal Se alfa É a generalização Universal De beta E alfa É verdadeira Então beta É verdadeiro Ou seja Em linguagem Mais cotidiana Se todo mundo É professor Se segue Que Luciano É professor Coisas do tipo Se Alfa É uma Generação Existencial De beta E beta É verdadeira Então alfa É verdadeira Ou seja Se a sentença Luciano É professor É verdadeira Então a sentença Recording is on Esse é central Da teoria Da verdade Como correspondência A fato E Das considerações Tractarianas Sobre fatos E correspondência Via relação De figuração Entre Entre Opa Me perdi E da teoria Da relação Entre fatos Do que? Da ideia Do conceito De Esclarecimentos Sobre o que é um fato E da relação De correspondência Via Teoria da figuração Entre fatos E Sentenças Isso tudo se segue Se a sentença Alfa É uma generação Universal De beta E beta É falso Então alfa É falsa Ou seja Se é falso Que Luciano É professor Certo? É falso também Que todo mundo Seja professor E finalmente Se a sentença Alfa É uma generização Universal Existencial De beta E alfa É falsa Então beta Também é falsa Ou seja Se É falso Que existe Alguém que é professor Então Luciano É professor É falso Então Os teoremas De 8 a 16 Se seguem Disso que eu estou tentando Deixar claro Para vocês Que deve ser Que não é A tese Central Da teoria Da verdade Como correspondência Isolada Tá vendo Essas teses Se seguem Disso Basicamente Da lógica Vamos assim dizer E das considerações Tractarianas E as proposições De 8 a 16 Podem ser usadas Para a fundamentação De um cálculo Por exemplo Percebeu isso Alessandro? Pode falar Não assim É interessante Mas ainda assim Essa teoria Vai deixar Várias coisas De fora Por exemplo Se você tem Sentenças Universais Junto com Existenciais Você não pode Decidir Se ela é Verdadeira Ou falso Por exemplo Sei lá Todo estudante De filosofia Leu algum livro Sim Essa sentença Vai escapar Você não vai ter Como Decidir Deixa eu ver Em termos Tractarianos Acho que dá sim É que eu não Coloquei aí Mas acho que dá A menos que você Trate o Quantificador Universal Em termos Moleculares Não, não Dá Não, mas Isso é Do Tratax Veja Essas não são Todas as Consequências Do Tratax Isso é importante Você falou Do Tratax Mais a tese central Essas não são todas Porque O Tratax Também dá conta Disso daí Você falou Então, mas Para essa sentença Ser verdadeira Eu teria que A partir das sentenças Básicas Sim Derivar uma Universal Que não dá Tanto é que nem Aparece aí Sim Nem aparece aí Como teorema Então Acredito que Ele não aceita Isso como teorema Não, não Ele aceita Ah, ele aceita? Ele aceita Então Ele tem uma linguagem Molecular Então se eu tenho Se eu tenho Certos fatos Básicos De A1 a N E não posso Derivar para Todos XFX Não, ele vai ter O quantificador Vai ser infinito A linguagem Do Tratax Não é finitário O quantificador É lido como É aquele operador N Não, não Mas o Para todo Vai ser assim Suponha que Luciano Seja Do tipo Lógico E isso seja Um tipo Lógico De dignitariana Do tipo Lógico Pessoa Certo? É do tipo Lógico Pessoa Então Para cada um Veja Cada uma Das pessoas É um objeto Simples Do tratado Nada de Tratadiana Mas eu estou Fazendo um Exemplo Então O que vai ser Para todo X X é professor Certo? Vai ser Luciano É professor E Alessandra É professor E Todo mundo É professor Tudo bem? Em termos De formalismo Não é legal Isso Mas é o que O Diener Está e faz No tratado Mas ele aceita Então Uma conjunção Infinita? Aceita Ah, tá Não Ele não fala Nada disso Mas veja O que é Uma Uma Generação Universal Ser verdadeira No tratado? É Todo É Essa conjunção Infinita Valendo Correspondente Está em conexão Com aquele Com o professor Entendeu? Sim, sim E se está Para todo É verdadeiro E ele Não se importa Se isso é finito Infinito Tanto faz É É É É É Porque Em geral Se faz Uma restrição De início Nas fórmulas Que a fórmula Seria uma sequência Finita De símbolos Alfabeto E Fórmula bem formada Seria uma fórmula Que seguiriam Certas regras Ele nem fala Disso Mas eu acho Que ele não fala Disso Nesses termos Mas você entendeu Como que é O operador A generalização É É É Só todo Objeto Daquele tipo Está ligado Com aquele objeto É só todo Objeto Que pode Ser ligado De maneira Significativa Com Ser professor Está ligado Então todo mundo É professor Certo? Ele não está muito Preocupado Com a lógica No sentido O ribertiano É Isso que eu estou vendo Porque Por exemplo A gente teria Uma relação De consequência Sintaticológica De maneira que As premissas Seriam infinitas Isso Exatamente Exatamente Você tem razão Você tem razão E ele não parece Que ele não está Nem aí Com isso daí não Ok É claro que o Carnap Ele vai pegar Algumas coisas Mas ele não vai gostar Disso Por exemplo Disso não Entendeu? Eu estava até pensando Em termos de Carnap Porque essa sentença Seria uma sentença Que não seria Nem falseável Nem A sentença Que eu falei Todo estudante De filosofia Liu algum livro Liu algum livro Ela não seria Nem Nem Completamente Verificável Nem completamente Infirmado Ou falseável Exatamente É Mas o Wieselgenstein É muito menos Positivista Em alguns sentidos Do que esses caras E ele Não está nem aí Para o formalismo Ribertiano Quer dizer É uma questão Metafísica quase Que todos os objetos Que podem ser ligados Aquele objeto Outro objeto Sei lá Todos os Possíveis professores Estão ligados A professor Então Todo mundo É professor Aí você fala assim Poxa Mas se existir Infinitos seres humanos Ele vai falar assim E daí? Basicamente É assim E daí? O que importa Para nós Aqui O mais importante É que O que eu estou falando Aqui É exatamente isso Veja A tese central Isolada Não faz Uma dorinha Não faz verão Teorias Tem que estar Em contextos Na lista acima É enfatizado Que os teoremas 8 a 16 São teoremas Dessa linguagem Dessa teoria Muito vaga Que eu chamei De teoria Do senso comum Educado Mais a tese central De verdade Correspondência Mais as considerações Do tratado Entretanto Existe aí Uma questão Subjacente Interessante Os teoremas De 8 a 16 Não seriam Já teoremas Do teoria Do senso comum Não é um senso comum Que Sei lá Ou uma sentença É verdadeira Ou a negação Dela é verdadeira Isso não é uma possibilidade Certo Cadê Não seriam Esses teoremas Já teoremas Da teoria Do senso comum Sem eu precisar Fazer esse detur Pelo Tratados E pela tese central Da teoria Da verdade Como correspondência Bom De modo Que a discussão Filosófica De dividir Quem está Seja até certo Ponto inútil Né Essa é uma pergunta Que eu posso fazer Bom Primeiro O tratado Não é inútil Que é um motivo Que não é muito importante Para a gente Aqui Né Porque O dividir Quem está Faz mais Do que estabelecer E nem Estabelece De maneira explícita Aqueles teoremas Para falar a verdade Né Ele faz mais Do que isso No tratado Há uma fundamentação De certas distinções Da lógica Autologias Contradições Contingências Há uma teoria Do sem sentido Das pseudo-proposições Da ética Da metafísica Então Há mais no tratado Então Nesse sentido No sentido Pouco importante Para nós O tratado Esse detur Pelo tratado Seria De alguma maneira Sem sentido Inútil Tá Bom Entretanto Eu continuo Suponha Por um momento Que tudo Que há no tratado De interessar No tratado São essas consequências E teoremas Assim Existiriam Assim No caso E no limite Isso é uma coisa Um pouco acessória Mas que dá Um pouco A visão De como eu penso Essas coisas Em geral No caso No limite Duas posturas Diante da situação Uma revisionista E uma conservadora E de fato Algo entre elas Argumentativamente Teorias Como A tese central Da teoria Da correspondência Mais tratados Ou lógica Mais teoria Central Da correspondência Mais tratados São pobres Em teoremas E portanto Nesse sentido Pouco Interessantes Teorias Em geral Em particular Teorias Filosóficas Em particular São interessantes E ricas Em contextos Mais amplos Como a teoria Do senso Comum Educado Você acha Que todo mundo Pegou Do que Em contextos Meramente Lógicos Ou No contexto De teses Totalmente Isoladas Então Eu disse Que Temos duas Posturas Porque a gente Não pode Aceitar Vamos assim dizer Um isolacionismo Das teses Filosóficas A gente Não pode Senão A tese Filosófica Fica Pobre Mas Há um Problema De você Ter teses Filosóficas Quando você Lida Com algo Como a teoria Do senso Comum Na verdade Uma questão Que o nosso Alessandro Já adiantou Então A gente teria Duas posturas Uma Revisionista Em relação Ao senso Comum No caso O senso Comum Seria Substituído Por algo Como um Senso Comum Revisado Pelo teórico Um senso Comum Revisado Pelo teórico O filósofo Cientista O linguista No caso Específico Então Que a gente Está lidando Existiria Um Consistência Propriamente Videgastariano Ou Tractariano E a gente Teria algo Como um Senso Comum Educado Por Wittgenstein Revisado Via Wittgenstein De modo Que os Teoremas 8 e 16 Seriam Teoremas Desse Sistema Revisado Juntamente Com O tratato E a tese Central Da teoria Da verdade Como correspondência Sim Assim Uma questão Ao menos Implícita Na exposição Se torna Premente Quais são Se a gente Tem que lidar Com o senso Comum E ao mesmo Tempo A gente Tem que Revisar O senso Comum A pergunta Interessante É agora Quais são As teses Ou teoremas Relevantes Da discussão Para a discussão Dessa teoria Revisada A gente Tem um Problema A gente Não Sabe Por que A gente Tem que Revisar O senso Comum Via Tractatus Aplicar A tese Central E a gente Não sabe Exatamente Como Revisar A teoria Do senso Comum Via Tractatus Eu acho Que de fato Eu explico Eu falo Isso Eu digo No limite A gente Pode revisar Também A lógica Em função Do que De certas Teses Que a gente Não quer aceitar Tudo bem Então Veja É muito Difícil Se lidar Com a Revisão Do senso Comum Porque A gente Tá bom A gente Vai revisar O senso Comum Por considerações Filosóficas Mas Até onde Isso Até onde A postura Uma postura O propósito Seria assim Nada Do senso A gente Não aceita Nada Do senso Comum O que Acontece A gente Isola As teses Filosóficas Elas Não têm Consequências Mas Veja Essa postura Seria Revisionista A gente Pega O senso Comum E a partir Das Considerações Filosóficas A gente Estabelece Um novo Senso Comum Essa é uma Postura Outra Postura Que seria A postura Revisionista Do senso Comum Outra Seria Uma postura Conservadora Em relação Ao senso Comum Educado Os teoremas De 8 a 16 Poderiam ser Tomados Como Truísmos Ou como Passíveis De justificação Independentes Aí nesse caso Eles já estariam Dentro da teoria Do senso Comum Tudo bem? Cadê? Deixa eu ver aqui Então Veja Eles seriam Outruísmos Ou algo passivo De justificação Independente Quer dizer Apesar Do tratatis Vamos assim dizer Derivar Aquelas coisas Do Aqueles Teoremas Da verdade Como correspondência Da tese Da verdade Como correspondência A gente poderia ter derivado Aquelas regras Via Resultado De indução Via Inferência Pela melhor Explicação Assim Então O que estaria em jogo Em causa Na justificação Dos teoremas 1816 Por meio Das teses Do tratatis E da Tese central Da teoria Da correspondência Não seria A demonstração Mesma Desses teoremas Mas seria A consistência Que esses teoremas A coerência Desses teoremas Faça A teoria Do senso comum Nesse caso Então A tese Da teoria Do senso comum A tese central Da teoria Da correspondência Seria Uma espécie De análise Do conceito Usual De verdade Em termos Dos conceitos De correspondência E fato Enquanto No revisionismo Estaria mais próxima De uma explicação Do conceito De verdade Né Eu acho Que o trabalho Filosófico De fato É feito Entre essa Postura conservadora E essa postura Revisionista O problema De você entender Um filósofo Qualquer De fato É você entender O quanto Você tem que aceitar Da teoria De uma teoria Do senso comum E o quanto E o quanto A gente tem Que revisar De uma teoria Do senso comum Certo Para saber Exatamente Quais são As consequências Da teoria Desse filósofo E eu acho E eu acho Que é esse O trabalho Filosófico Quando É esse O nosso trabalho Quando a gente Lê Um texto Filosófico Obviamente Esse trabalho É dificílimo Ninguém disse Que ia ser fácil Por essas e outras Eu acho Mais fácil Trabalhar No nível Formal Onde é deixado De lado Qualquer Relação Possível Entre o senso comum Ou algo Que deve ser Revisado No senso comum Onde é deixado De lado Até onde A gente tem Que ser conservador Até onde A gente tem Que ser revisionista Porque se a gente Não fizer isso Se a gente Não trabalhar Nos limites Do revisionismo E desse Conservadorismo O que a gente Vai ter? Sempre teses Isoladas Que não tem Consequências Que não servem Para nada Então eu acho Que o trabalho Filosófico Quem faz ele Está danado Vamos assim dizer Ainda bem Que eu sou um lógico E não preciso lidar Com essas coisas Porque eu acho De fato, gente Que quando você Vai ler o Tractatus O que você Precisa fazer O que você Precisa apresentar É algo como isso Saber Até onde A gente revisa O senso comum Colocar o Tractatus Nesse contexto E começar A tirar as consequências Do Tractatus E o Tractatus tem São as consequências Que a visão Do Vedigain São as consequências Que a visão Do Vedigain Está em leva A gente A ter sobre o mundo Por exemplo Então Isso Tem dois motivos De eu ter traduzido Essa teoria Do Teoria correspondencial Mostrar Que Apesar De toda discussão Às vezes Está centrada Na tese Está Centrada Na tese Central Desculpa Na tese central Sempre Sempre existe Mais do que A tese Central Para a gente Lidar Porque a tese Não está isolada A tese Tem um contexto Lógico Tem um contexto Do senso comum Do qual a gente Pode tirar as consequências E essas consequências Vão mostrar Quão frutífero é Quão adequada É a teoria E de fato Se ela é boa Ou é ruim Tá Mas basicamente Eu acho Que uma teoria Correspondencial Do senso comum Tem lidar Com Essa tese Central E dada A tese Central Com o problema Do que é um fato E como Fatos Correspondem A Fatos Correspondem Às sentenças Né Vidigens Tá e tenta Fazer isso No tratados Né Esse é um Exemplo Que tem que fazer E qualquer um Que aceita Uma teoria Correspondencial Na verdade Deve fazer algo No minimamente Análogo a isso Para poder Então tirar Consequências Da sua teoria Para que sua teoria Seja frutífera Bom O mais interessante Aqui para terminar Mais interessante Não sei se isso é mais interessante Mas para terminar Que todo mundo deve estar cansado É que Num certo sentido A teoria de Tarsk É boa Porque a gente Não precisa ficar falando De fatos E correspondências E coisas do tipo Que são coisas Notadamente Difíceis De entender Difíceis De saber Exatamente O que a gente Aceita Como verdadeiro Ou falso Desculpa Sempre vai aparecer Em relação Às sentenças Dessas teorias Uma teoria Da correspondência Acaba Ter que lidar Com a teoria Dos fatos E da correspondência Entre fatos De sentenças Tudo isso Uma coisa Um pouquinho mais Com sentenças Isso Isso As teorias As teorias de Tarsk Como você já Espero que seja entendido Parecem Ser um ganho Porque A gente tem um contexto Mais A gente tem um contexto Particular De aplicá-los E as ideias São aplicadas De maneira Mais São aplicadas Num contexto Determinado E de fato A gente vai ver A gente vai precisar Lidar com a ideia Nem de correspondência Nem com a ideia De fato Tá Nem Poder ligar Para esses conceitos Aí Amanhã Eu vou apresentar Duas outras teorias Informais E vou começar A trabalhar Com a teoria De Tarsk Tá A gente não vai chegar Lá no fim Mas a gente vai Até onde der Tá bom Questões Para terminar Eu imagino Que Vocês não devem Ter entendido Minha postura Perante a filosofia Se não Vocês estão Perguntando Eu entendi Mas as perguntas Já fiz Obrigado Alessandro Por essa aula Luciano Desculpa Luciano A apresentação Foi clara Mas sempre É importante Incentivar As perguntas Eu acho Que você tem Feito isso E Num momento Ou outro Os participantes Apresentarão As suas perguntas Claro Bom gente Obrigado Até amanhã Eu vou falar Uma coisa Que eu faço Para os meus alunos De lógica Luciano Vicente Contra o Alzheimer Quem tem aula Comigo Que eu faço Que eu faço Que eu faço